...pelo apoio, tamo junto, tá suando a puta que pariu, deixa eu botar minha câmera aqui né, que vocês podem ver o chat Não é? Não dá, não chega lá grimos olho? Puta que pariu, adolescente, adolescente, é É, tamo junto Vitão, tamo junto, ô, queria inclusive agradecer os mods aí que ficaram ontem Que ficaram mano, uma hora na porra da live, só ouvindo música, sem live tocando mano, pra ficar moderando o chat Tamo junto aí mano, não sei quem ficou, mas eu vi que tem uns mods aí, queria agradecer os mods aí mano Tamo junto, viu? Tamo junto Nina Marina, muito obrigado pelos 3 meses com o Prime, 3 meses com o chat, o live é mais gatinho, tamo juntas Gabriel Montaria, curto vocês demais, só não curto o Dino Comunista, mas é o que tem pra esse meu Mano, por que você não gosta do Dino? Por que mano, ele é o Dino mais bonitinho que tem mano Ah mano, o cara só joga em servidor de maconheiro, esse porra desse Vima, fica jogando essa porra desse Cannabis cara Cuphead hoje não, Cuphead é de sábado rapaziada, deixa eu pegar o IP do servidor aqui Aqui Pronto Vem aqui, dá-lhe um F1 Vocês gostam de F1, chat? É, obrigado Cams também pelos 2 meses com o Prime, Cams, obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo sub Oi Montaria, tudo bom? Não sei o que dizer, me fala aí que mês Me fala aí que mês que vem, eu falo mano Cams, mês que vem você vai falar o seguinte, ó Mount Preciso te dizer um negócio muito importante Me lembra depois da live Eu vou ficar puto, eu vou falar, vai tomar no seu cu E aí você fala, Mount, é brincadeira mano Eu sei que mandou eu falar, porque eu não vou lembrar nem fudendo Tá ligado? Tamo junto, Cams Um beijão, chat, eu preciso muito fazer xixi Um beijão pra você querida, obrigado pelos 2 meses, muito obrigado pelo Prime Nossa, mês que vem eu vou ficar puto, eu vou falar, vai tomar no cu mano Quer falar um bagulho comigo, depois da live você vem e fala Não avisa que você quer falar Aí você fala, caralho Mount, calma aí mano Eu sei que mandou eu falar isso, eu vou falar, ah Cams, é mesmo Tamo junto, clipe isso aí, cara Vai tomar ban, tamo junto Vini, vai tomar no seu cu Caralho mano, acabei de abrir o Rust e já estão dando clay nos bagulho Porra, acabei de abrir o Rust, olha eu fui fazer xixi e voltei e essa porra do servidor não abriu Ô Zero Toca, toca um som, toca um som Dizer o que eu quis pra você Não era assim, eu vou dizendo que não Você que criou o meu Fala aí, o que que é? Não sei o que eu tô tocando Ah, também não sei, também é mais não Ah, lembrei Zero, você não vai acreditar Uma loja de cannabis veio mandar mensagem pra mim no Instagram pra fazer parceria Zero Qualquer fita, qualquer fita, fazer parceria de que meu parceiro? Parceria Zero, os caras querem fazer parceria Zero Parceria de que meu parceiro? Parceria de cannabis sativa Tá louco Zero? Claro que não, você tá maluco, pô Toca, ô Zero, faz o seguinte, toca uma palminha aí então Você toca palminha Ah, eu tô meio nervoso, maluco, o que que eu toco? Calma, deixa eu pensar Welcome to the jungle Não, não, não Tá, não, não, não Perda aí, Siri, vai, manda aí, eu canto, eu canto Caralho Já assistiu um show de toco de 92? Já, com a camisa do Mickey? É Já, já Já viu que ele fala um negócio assim antes de começar a pragar? Ah, esse aí, não, não tô lembrando não Não sei a letra, ele começa depois Aí o Slash olha pra frente assim, ele sobe em cima da caixa de som, ele faz assim com o dedo, assim, assim Aí ele pega a guitarra Vambora, vambora Zero, você quer que eu cante desmutado que vai bugar tudo por você ou canto mutado para não bugar por você? Desmutado Tamo junto Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty Oh, won't you please take me home Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty Oh, won't you please take me home Ah, não era agora, né? Não, era agora, era agora Ah, não, é, tinha Mas achei que você tinha pulado já Aí tem o E eu também era agora Não sei tocar se Cagar com ele assim Zero, zão, tô no games Nossa casa está iluminada, fica mais do que a vontade, mano Oh, mano, qual que é a fita do... Calma, a gente vai trocar Mano, que da hora o bagulho que você fez da energia, hein, mano Puta que pariu, zero Fiquei sabendo que o Brino durou mais dois dias e tomou ban de novo que ele meceu, mano Tomou animal do caralho Tomou ban por ficar feio no amigo na live É O Fábio vai chamar ele no RH pra fazer demissão, mano, injusta causa, tá ligado? Zero, e você não sabe 20 minutos, 10 minutos antes de eu tomar ban, ele estava no meu chat Aí ele mandou assim no chat Faz o L tropinha Aí eu falei, rapaziada, clipa isso e manda pra Fúria no Twitter Aí a Fúria, aí mandaram e aí a Fúria deu o coach e falou assim Relaxa, já chamamos eles pro RH Aí ele tomou ban, aí eu respondi Obrigado pelo banimento, Fúria, vocês foram muito ágeis Tá muito justo, tá muito justo Ah, mano, o cara é foda, mano Zero, nossa, oh, tropei Chat, ganhei mais um drop, ganhei o drop da pedra de baú Zero, eu tô formando o drop aqui, né? Chat, eu tropei a pedra que vira bambu, coco Deixa eu ver, que mais que eu quero Já peguei a da Diana, já peguei a do Dino Da Dina I'm going back to 505 Zero, tomei, tomei, copyright no YouTube por essa música Malte, mas não faz sentido, Malte Não faz sentido, não faz sentido Zero, tomei Malte, mas eu tô tocando em um tom lá da V, Malte Mas deve entrar em cover, você bota a fé? Mas tipo assim, lá no direito autoral, ficou como a mensagem? Ficou... Por causa dessa música Arctic Monkeys, 505 Ah, Malte Não, mas tipo assim Tirei o som, coisa, é muito rapidinho de rumar, né? No YouTube tem um esquema Dá pra rumar? Muito fácil Ah, então suave Só que aí eu fiquei com medo, mano, de tomar na Twitch também Falaram o seguinte Malte cantando me lembrou uns gatos e uns vizinhos berrando no telhado de madrugada Quando eles estão no cio Os gatos no cio, né? Os gatos no cio brigando de madrugada A gente sabe como ele escreveu? Malte, igual cerveja, puro Malte, sabe? Malte Entendi, entendi Bonitinho Malte, acordei Acordou, acordei Na moral, Malte Mano, você vai tomar uns... Ah, mas passaram 5, 7 no meuzinho, tem pra cacete Vai tomar um... Ah, não, é Você dormiu, virou baú, né? Não, dormiu, virou baú Por que eu vou tomar tiro, Zero? Olha isso aqui, não, olha isso Calma, calma, calma Zero Em sua homenagem, olha onde é que tá o bagulho Tá no meio No meio Mano, você teve que puxar o fio das baterias de lá de fora Zero Zero, vem ver, vem ver a afiação Mano, que foda Vai tomar um tirinho no pé Calma, calma, desgraça Ai, porra Vai, 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 vai Ai, caralho Vamos Vem ver, ó Mano, que da hora, Malte E esse... Ó, tem ideia de juntor? Tem É o... Caralho Malte, mas você ligou o juntor errado, mano Na moral, com todo respeito Por quê? Pra cima é ligado e pra baixo desligado, mano Não, mas é por padrão isso É do Rust Ah, é... É? Ó, vem cá, vem ver, vem ver E como é que tá a saída de fio? Qual a milimetragem do fio? Dois e meio de cobre, de cobre Ó, olha pra cima, olha pra cima, Zé Mas é alto o suficiente de energia com esse roda moinho? Ó, não Tem... Não, 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 não Painel solar, que nem na tua casa, Zé Painel solar, aqui, ó Só que qual que é o bizu do painel solar? Durante o dia ele não dá sol, né? Durante a noite ele não dá energia, né? Ah, isso tem que prestar a energia da bandeirante Pode crer, pode crer Então, aí eu botei esse moinho aqui só pra garantir, entendeu? Aí, ó, vem ver Mas uma... Ó, Malte, mas eu queria falar, não Lambe o seu dedo e vê que lado que o vento tá soprando Não é pra esse lado que você colocou o moinho Não, zero, mas deixa eu te mostrar Comprei um moinho adaptativo Ele gira conforme o vento Ah, é? Aham Olha pra ele lá Tá vendo que tem um negócio redondinho lá em cima? Um círculo? Esse círculo é um eixo Ah, ele tem um eixo bilateral Uhum Que ele vai girando Malte, que da hora, irmão Isso aqui é a fonte das baterias? É, tudo isso junta aqui Ó, nós tá... Ó, aqui é a bateria Deixa eu te mostrar E como a gente faz pra alimentar isso aqui e manter o que ele precisa? Ó, pega esse fio aí Pega esse fio aí e olha pra bateria com ele Você vai ver capacidade, alimentação Tchard left Quantas horas de tempo Máximo de put Entendi Caralho, Malte Tá tendo muita energia, irmão Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá Dá pra mim aqui? Temos 21 horas de energia restante Mas como é que se alimenta, tá ligado? Isso que eu quero saber Ué Painel solar e bagulho Tá cheião, tá full Entendeu? Puxa, puxa fio Aqui ó, puxa os fios vindo aqui ó Isso aqui é tudo fio vindo dos painel solar Vindo aqui ó Eles entram nas caixinhas e entram na bateria Ah, Malte, mas aqui você deu vacilo, irmão Onde, onde? E se vê uma criança brincando aqui em cima e tropeca no fio? Não, mas aqui é o único problema De resto, vem ver aqui ó Eu passei tudo no rejunte do piso, zero Os buraquinhos Você podia ter colocado uns eletrodutos, tá ligado? Pra passar por dentro E pra aqueles bagulhinhos pra passar pro carro em cima, né? Isso Não, Malte, mas não ficou ruim não O meu medo é só uma criança vir aqui e tropeçar Mas ó, vem ver Todos os fios que eu passei, zero Eu passei tudo nos rejuntes do piso Que eu encaixei ele, ó Tá vendo? Aqui não tem perigo da gente tropeçar Não, não tem que tá encaixado no rejunte Era mais esquema você ter furado a laje com furadeira Não tinha broca aqui em casa Passado por dentro, passado por dentro Sim Feito duto Faltou duto Quem fez essa casa aqui não botou os... Qual que é o nome daquele negócio? Brasilite, não? Como é que põem? Que passa o fiozinho amarelo o caninho? Conduite Conduite Não passaram Não passaram conduite nas paredes Não tinha onde Brasilite é telha, pô É telha, né? Conduite, isso, isso, isso Aí ó, tem luz aqui Luz aqui, luz aqui Vem ver Pô, falaram que o Dudu tá fazendo coisa também? De energia? Tá, ó Luz no hall, ó o hall Aqui, ó aqueci pra cima E luz aqui embaixo Mano, outra vibe Que tesão ter luz, hein, Malte? Não é? Que da hora Mano, olha assim A lâmpadazinha de LED Dá pra ver que gasta pouco Não tá esquentando o lugar Não esquenta Gasta pouco Tá maluco Vai ficar ligeiro, mano Cadê? Vem ver o Brino aqui, ó O Brino tava aqui, ó O Brino jogou O Brino jogou, Zé O Brino jogou? Jogou Cadê ele aqui, ó Ah, eu matei ele, né? Ah, onde é que... Cadê o Brino, gente? O Brino não tava aqui Você acha ruim Se eu meter um assalto na galera aqui? Nada Passa no Seco C Não, ô Zero Eu tirei uma... Olha o que eu vou te mandar Você viu a minha fiação, né? Ah Vou te mostrar o bagulho Ô Malte, mas você não acha legal Nós ter uns lampião também Só pra relembrar a nossa... Humildade, né? Juventude, é, humildade Olha a casa do Dudu, Zero Porque os fios Você não precisa passar bonitinho Que nem eu fiz Olha o que o Dudu fez Mandei no Zap Mandei no Zap Não, mas o que é aquilo ali ali fora? É uma sauna? Mano, ó Vamos lá Inclusive caiu o muro aqui, Zero O que eu descobri sobre os muros? Nossa, Malte O muro, ele... Ai Ai Que susto que eu tomei Filha da puta O Dudu é um bosta, mano O Dudu é um bosta Ele ficou botando essa porra Na nossa casa Arrombado do caralho Desgraçado Filha da puta Do cacete De novo ele põe essa porra Ai, que susto que eu tomei Não, Dudu é um bosta Dudu é um bosta Fica botando isso aí na casa nossa Arrombado Não vou passar ele nem fudendo Arrombado do caralho Ó O que eu tava falando, Zero Como funciona... Como funciona muro O muro, ele não gasta pedra Ai, o muro tem vida útil também O muro tem... Não, calma O muro, ele não gasta pedra Então, esses muros aqui Não aumentaram o gasto de pedra Lá do nosso armário Tá ligado? Só que qual que é o problema? Se ele tá fora do range Do armário Ele cai Pra evitar com que as pessoas Saiam botando muro No meio do PVP Imagina, tá no meio do PVP E você começa a botar muro Entendeu? Vira Fortnite, né? Isso Então aqui, ó Ah, mano Eu não sei quem que... Você botou a senha? Botei a senha padrão Abriu Nossa, mas botaram essa porta aqui Precisa de metal agora Caralho Pera aí, deixa eu pegar metal lá Então isso aqui é só pra... É só pra segurar o muro E nós vai ter que fazer outro Porque um dos muros caiu ali Ô, Malty, mas e essa mira pedestre aqui? A gente não consegue fechar essa parte? Que mira pedestre? Ah, não, consegue Caiu o muro Caiu o muro Caiu o muro Entendeu? Mano, se tivesse uma treta entre você e o Dudu Agora estaria 1x0 pro Dudu, Malty Ah, caralho Não, 1x0 não 8x0 esse porra já Aí, 15 dias essa porra aí Aqui, ó Nós vai ter que botar o muro Deixa eu fazer o muro lá Desgraça Uma dica pra não cair os muros Mas foi muito engraçado, viu? Puxa uma linha de fundação da sua base Nossa, Malty Agora nós temos 50k de litro Dá pra manter a água infinita Que da hora, mano Tem, tem Botei um negocinho Mano, eu dei uma moral na nossa vida, Zero Eu botei água aqui A gente pode começar a fazer as rei de pica, mano Dá pra começar a fazer as rei de pica já Só tem que subir o muro ali, né? Só que eu acho que a gente tem que resolver esse bial do muro, né? É, eu vou resolver agora Tá tendo processo também dos vizinhos enchendo o saco seu por causa do muro? Não, felizmente não, mano Os vizinhos ficaram de boa, Zero Malty, como é que nós estamos a situação comida, irmão? Tem bastante plantação até, Zero Não, mas plantação não quer dizer que nós temos a comida pronta Mano, peraí que nós estamos... Zero Só tem mais 21h de casa, Zero Na moral? Nós vamos ter que ir atrás de pedra Ah... Ô, Malty, mas daí eu comprei corpo, Zero Tô com uma renda de fome aqui Não tem um golinho de comida Aqui, porra Vem cá, vem cá Aqui onde? Fez barulho de comida? Aí, não No seu pé Mano, nós estamos sem pedra Não faça isso Os guris vão te buscar Não faça o quê? Ah, é que o título da minha live é Fora Negudi É Ah, vem cobrar então Vem cobrar então Mano, nós estamos sem pedra Ah, o Dudu tá no chat aqui, viu, Malty? Dudu, você viu o que acabou de acontecer aqui? Seu bosta Será que alguém clipou? Não, o Dudu sabe O Dudu sabe Ficar botando essa porta, essas mina terrestre aí Desgraçado do caralho Minha pedestre, né? Minha pedestre, né? Minha pedestre, minha pedestre Obrigado, chucrizão Obrigado pelos oito meses Vamos plantar aqui, Malty Nós estamos meio... Então O que que eu tinha... Zero, dá pra fazer uma forma de irrigar Dá pra fazer um bagulho de irrigação automaticamente Ah, mas aqui tá tudo full 9 mil milímetros de água Não, mas porque não é pra plantar aqui embaixo Não é pra... Ih, carai, o que eu fiz? Não é pra plantar aqui embaixo também E botar o bagulho pra irrigar, entendeu? Hum... Ô, Malty, me pegaram a minha sniper, né? Ou eu não tinha sniper? O Taco Brino Ele botou em algum baú Ô, Malty, o que que essa laje que fizeram aqui? Esse parque fui eu Isso aqui faz dar uns caras Uma laje pra trás da casa, né? Pra trás da... Porra, eu não tirei Uma laje pra trás da casa Eu esqueci de tirar Não, mas relaxa que não resolve esse B, ó Mano, o que que o Dudu tá falando? Tá falando que botou mina terrestre e explodiu nós, né? Filha da puta Bombado Obrigado, Chucrizão Moderador, moderador A dor ele sente Sente sem medo Seu cu na reta Meu pau sem freio Em nome do pai, do filho e da Nossa Senhora Aparecida Digo a todos que fico Tamo junto, Chucrizão Um grandíssimo beijo, meu querido Obrigado pelos oito meses, meu mano É nóis Puta que padeiro Moderador Modera a dor Nice, mano Tamo junto, Chucre É nóis, meu queridão E muito obrigado também, Lauringa Muito obrigado pelo sub com Prime, Lauringa Um beijão pra você, querida Obrigado pelo apoio Obrigado por deixar o Prime aqui na live Viu, Lauringa Tamo junto, cu de pinga Teu cu é o pau Meu cu é a pinga Botei Meu cu no teu pau Tamo junto Tamo junto De graça montaria assim Porra, sim, Zé Aqui não tem mais isso, não Aqui é tudo assim, meu Puta, se é assim Se é assim, sim, sim Se é para o Bench Tá aqui, mas a mira não tá não Mira que mira? De sniper Mira teu cu e atira É... Zero Peguei uma 16x Ah, mas o Dudu não deixou usar, Zero Não, 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 não Eu peguei uma 16x Eu, eu, eu Nada com o Dudu não Ah, você? É, peguei uma 16x Ah, mano O que? Ô, Mato, será que tem uma mira de sniper sobrando aí? 8x, 8x eu preciso Não, comigo não, Zero Vê se eu acho aqui Porque meteram 5x, 7 Então, eu não sei onde é que tá minha britadeira, na real Perdi a britadeira Passaram-lhe a mão, né? Ô, britadeira eu tinha também, Malt Então, eu não sei onde tá minha britadeira, não Então, mas tem a do Brino Mas cadê o Brino? Eu tava procurando o corpo do Brino Não achei o corpo do Brino Não, é, o Brino, o Brino Deslogou Tomou ban, né? É, tomou ban Toda vez que ele tomar ban Vou chamar de trevas por uma semana Quero ver se ele baixar ruim Boa, boa, boa Quero ver se ele toma mais ban, né? Vim peludinho Depois vai subir no RH lá Os caras ficam puto, porra Faça uma linha de fundação Mano, o Dudu vai jogar daqui a pouco, aí, mano O corpo deles, Zero Sério? Falaram que eu não vi o corpo dele Só zoando eu Se eu fizer uma linha de fundação até o muro Ele considera o muro como parte da construção e não cai? É isso? Essa porta do bebê aqui Você não sabe assim até hoje, né? Sei, um, dois, três, quatro Mas não tem nada, não Não é possível, gente E esse túnel aí? Foram túneis militares? É um, dois, três, quatro Juro pra você Tô te falando Eu matei ele Aí coloquei as coisas dele em outro corpo Um, Zero Vai vendo os corpos aí no chão, mano Você quer que eu aprenda Quer que nós aprenda a fazer uma mira 16x pro C, Zero? Mas ele vai perder a sua, Malty Não, mas nós faz duas Não tem problema não, porra Ah, o corpo do Brino tá lá na mira pedestre Não, aquele é meu corpo Eu que morri Malty, o chat tá chamando de cego É, normal, Zero Normal, vão te chamar de cego Vão te criticar Vão te botar o dedo na cara Falar, manda a tua mãe Nasceu pelado, teu pai É É sempre assim É sempre assim Aí esses dias me chamaram de cego, Zero Que eu tava procurando pano Aí os caras tá falando Tá no baú, tá no baú Era coro que os caras estavam vendo Os caras, os caras cegos Não, mas daí também é vacilo do chat, não é? Vacilo, vacilo, vacilo Né, chat? Mano, essas meninas pedestres do Dudu Filha da puta Fica botando essas porra Você morreu igual bosta, Malty Não, é a terceira vez já, Zero É a terceira vez já Mano, não tem corpo de Brino nenhum aqui, não, Malty Isso aqui é bait do chat, não é possível Não, pior que eu matei Eu acho que eu matei o Brino, se pá Dentro da casa? Não, não, não Mas aí ele spawnou E aí eu botei os itens dele em outro corpo, se pá, mano Malty, cego, cego é teu pai É, então, cego é seu pai Foi botar a camisinha, errou o pau Aí você nasceu Tô brincando, mano Tamo junto Tá louco, Malty Aí tá meu carinho, não tem culpa, porra Foi mal, mano Malty, achei a Brita Boa Não, mas Brita pra fazer o quê? Fazer construção? Pra pegar pedra, cabeça de rolo Não, mas Brita Tem aquelas pedrinhas pequenininhas de construção, porra Pode Brita, tá? Mas aí é Britadeira, porra Ai Caralho Tô te falando Ah, mano, o Brino roubou meu bagulho, mano Mano, ele não só roubou tua brisa, Zero Pede desculpa pro cara Desculpa, tamo junto, mano Ô, Zero, ele não só roubou tua brisa Como ele morreu com teus itens pros bandido Mano, eu tive que ficar correndo atrás dos teus itens, Zero Porque ele morreu com uma AK A tua Sniper Uma RL300 Maluco, eu tive que ficar caçando o clipe da live dele pra ver onde é que ele morreu Graças a Deus eu achei Trevas, trevas do caralho Mano, se eu achasse a minha mira eu já ia ficar felizão Mas for the love Ô Ô Vocês pararam que o microfone do Mount é o microfone de Shordinger Porque ele tá mutado e ao mesmo tempo não tá Ih, mano, fica aparecendo ali, né Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui Pronto Eu acho que foi o Nicolas Quem achou foi Ah, não, é Quem achou foi É, meu carai Marcela também não Opa Opa Só que essa aqui tá mais desgastada Obrigado, Fefezinho Fefezinha Muito obrigado pelos 100 bits Fefezinha disse Fala aí, Gabriel Montresor Hoje é meu aniversário O senhor poderia humildemente me dar parabéns E pedir para o Zero me dar também? Zero, uma Fefezinha pediu um parab... Zero, uma Fefezinha pediu pra você dar um parabéns pra ela, Zero Fefezinha, não é hoje, Fefezinha Fefezinha, eu agradeci o senhor mutado Fefezinha, sua safada Parabéns por ser, tudo de bom Tamo junto Tamo junto, Fefezinha Tudo de bom pra você, querida Achou, boa Com a skinzinha, né Não É, o Shining tem roubado Mas tá com skin? Tá, era daquela do Dudu Não, ele que botou no corpo do Shining se pá, Zero O Brino O Brino? Fechou, é isso então Tamo junto Tamo junto, Fefezinha Um grande beijo pra você, minha querida Obrigado pelos 100 bits Meus parabéns, viu Tudo de bom pra você, cu de pica É nóis Voltei Ó, Zero O que ninguém pode fazer, Nói? Pode abrir essa caixa aí Se o Dudu for na caixa, ele tá telando Tá dando ghost na live Ele tá no seu chat, né Então nós já temos Já conseguimos Não sei se ele tá no meu chat ainda Ah, mas ele tava, ele tava Fala que sim, fala que sim Se ele for na caixa, ele tá dando ghost Vou lá na casa então Ô, Malte, mas não é mais estoque Se pegar pedra, fechar o muro Deixar a casa legalizada Então, mas não quer fazer isso Enquanto tá abrindo uns 15 minutos lá? Eu peguei bastante pedra até Perfeito Mais ou menos Vamos fazer isso enquanto tá abrindo uns 15 minutos Tô saindo então Tá bom Ah, Malte, mas eu não tenho comida, viu Se você tiver, vai ter que levar um bocadinho pra mim Puta, eu tenho uma abóbora Tem que plantar, Zé Malte, como é que nós temos tanta coisa Electricidade e nós tá em falta de comida, mano Deixa eu falar uma coisa O Dudu pousa de helicóptero na nossa casa E rouba nossas comidas, Zero Descobri isso Vem fodendo, mano Vem fodendo Vamos fazer um morteiro anti-aéreo Ele falou Não, quem planta comida é otário Eu acho no chão É, Dudu Ah, Dudu tá no chat, velho É, arrombado É, se ele for na caixa, ele tá dando gol, XZ Não, ele não vai Se ele der gol também, ele vai morrer Não, morrer não vai Não é que vai morrer Obrigado, Amarilli Muito obrigado pelos dois meses, Amarilli Um beijão Fora aqui, perdidão Era pra fechar um buraquinho que ficou, Zé Mas não deu certo, não Tá bom Obrigado, Amarilli Obrigado pelos dois Muito obrigado pelo Prime, viu Bom dia, live Vai pra caralho Amarilli te deu oi também Zero, Amarilli Eu amo Amarilli Amarula, safada Não, mas Amarula eu não curto Bebida muito doce Amarula é licor, né É Obrigadão, Amarilli Obrigado pelo Prime Eu queria dois meses Amarizinhos, tamo junto Um beijo pra você Licorzinha Amarula, né Licorzinha de chocolate Quem gosta de licor é o Golarte Golarte que gosta dessas coisas de bebida alcoólica Bebida alcoólatra Alcoólatra Dudu Ah, mas o Dudu tá dando gosto, Malte O Dudu tá vindo Não Não, não Isso aí é gosto Isso aí não pode fazer não Não, ele não vai fazer isso não Tô brincando Se ele vir também ele morre Não tanca nós não 6 e 17, 6 e 32 0, 6 e 32 6 e 32? Tá, o chat vai avisar nós O Dudu nem tá no jogo, ele falou Dudu, que hora você vai entrar? Eu zero Eu vou só botar uns bagulho pra reciclar ali, mano Eu não tenho item pra reciclar não, Malte Eu tô só com as coisas que a gente precisa tá mesmo Eu vou reciclar esse contador aqui também Que agora eu pago meus próprios impostos Fala comigo Você tem problema com peido também igual eu? Ou você é mais cucu tranquilo? Não, meu cu é tranquilinho, zero Mas quando você peida Você solta uns negócios violentos Ou você chega nem a peidar? Não, eu peido Mas é tranquilinho Não, eu vou na moral Não vou violento não Vou bem tranquilo Mas você não tem aquele extremo e terra? Não Não tenho extremo e terra não Não como carne, né? Acho que carne que dá Não, mas não é possível Agora, quando eu comia Quando eu tomava É, é, hipercalórico Whey BCAA Nossa Aham Ixi, maluco Boa sorte Comia ovo cinco vezes por dia Ah, então eu tenho problema com ovo Eu tenho problema com ovo também Que eu como muito ovo Você come muito? Mas eu não falo Mas eu não falo Eu não tenho Eu tenho curtímido pra cagar fora de casa, Malte Mas pra peidar Eu só sou levão É, não Eu comia Eu comia muito ovo Era foda Pô, será que se eu peido muito Quer dizer que eu não sou saudável, mano? Será que tem alguma relação? Acho que não Acho que não Acho que é porque eu como feijão também, Maltaria Feijão, ele quando bate é foda Tô cheio de ferro no corpo Ah Por isso que eu não pego Com certeza, feijão Com certeza É, então Malte, mas eu sou aquele cara assim, ó Eu vou pra praia Fico três dias na praia Três dias sem cagar Só que eu não sei o que é Não, vai se foder Malte, mas é porque o cu da gente se retrai Eu não sei porquê Eu sento na privada Só faço força e não acontece nada Ah, louco Tá louco Não Tá brincando, Zé Não Eu cago três vezes por dia, Zé Malte, ó Por exemplo Eu também Aqui em Itaubaté, coitado Não, aqui na praia Onde tiver que for Eu vou Coitado Hum, Malte Eu vou pra Eu vou pra São Paulo, por exemplo Eu durmo um dia na sua casa Eu vou cagar só aqui em Itaubaté Vou Barriga chega e fica dura Nossa Barriguinha de saguim, né? Ah, não Não, não vou Fui pesar, né? Fui na farmácia, Malte 74, 64 64,8 Vambora, quase 65, Zé Malte, tô ficando engordado Malte, minha autoestima chega a fazer tão bem pra mim Não, Zé Mas isso aí é que você não caga Há três dias sem cagar também O cocô tá tudo bem gastariado aí Não, pô Aqui em Itaubaté é padrão, Malte Não, se o Zé vai vir pra São Paulo Vai pesar em São Paulo 67 Fala caralho, mano Nossa senhora Chegar em Itaubaté, volta pra 65 Ô, Malte, passou um AD aí também, Malte? Não Ué, mas é a cada 20 minutos, não é? Seis horas Ah, não, mas o meu passou AD tem... Três minutos Ah, o seu tá com delayzinho É, o meu tá no flow diferente Tem gente que fala que tá recebendo muito pouco AD, Malte Será que é o bot meu que não tá funcionando? Não, 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 não A Twitch tá uma buceta de AD esses tempos, Zé Uma buceta Em dezembro, nossa, rapaziada Até reclamava de tanto AD que tava passando Esse mês a galera fala Puta que pariu Que saudade de um AD Amava um ADzinho, né, mano? Porra Porra, que o ADzinho é legal, mano O ADzinho, ele traz pra gente um pouco do conhecimento que tá acontecendo ali popular, né? Da série que tá rolando no momento Sim, o que que tá bombando Qual que é a parada? O Malte, sabe uma coisa que eu falei aqui? Você tá assistindo The Boys ou nem? Não É, eu vou, quando voltar a passar, vou assistir The Boys, cuzão Caga a galera da live, você não acha legalzinho? Ah, porra, legalzinho Mas como assim, quando voltar a passar? Parou de passar The Boys? Ué, porque eu já assisti tudo que tem já passado Eu quero assistir a próxima temporada, entendeu? A nova temporada, entendi, entendi É bom? A primeira? O Malte, The Boys é uma série que vai contra os paradigmas de super-herói Ela vai meio que ao contrário, por isso que eu gostei É uma traminha daquelas de sempre Entendi, entendi Mas ela vai contra o padrão de super-herói Que você sempre vê um vilão que quer domesticar o mundo Ela é um bagulho Que na minha opinião é que Como seria um super-herói se eles existissem na vida real, tá ligado? Peguei, peguei, peguei É uma vibe assim The Boys é da hora, mano Eu curti E é bem gore, mano É bem pesado, assim Ah, é? Aí, mano, e tem nudez aí que me entra numa questão Pode ver? Pode, porque não tá passando a sua live A sua live A sua live É assim que funciona o bagulho A sua live vai ser só a sua câmera Quando você vai assistir esse bagulho Ele aparece um pop-up Meio que a galera assiste na Amazon E na sua live ao mesmo tempo Sua live fica na direitinha Então, se aparece um peitinho Só meu rosto que tá vendo Só tá aparecendo seu rosto na live Agora, se você tocar na live E aparecer um peitinho Aí, rip Mas por isso que não é pra tocar na live, né? Mas eu não posso entrar no Prime Video E dar simplesmente play Não, 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 não É todo... Quando você for fazer Me avisa que eu te dou uma moral É todo um esquema Demorou, demorou Tô pensando em fazer isso nos FDS Sei lá É bom, mano É da hora Assim É triste porque não tem pra celular ainda É meio... É meio... É meio... É só PC que assiste? Só PC... Não, tipo assim Pra assistir no celular No aplicativo não dá Pra você assistir no celular O que você tem que fazer? Você tem que entrar pelo Safari Ali pelo bagulho Tá ligado? Entendeu? Tô Fala aí, fala aí Você entra na Twitch pelo navegador, Zero Entendi O jogo tá alto? Aí, mano Pronto Agora essa porra não cai mais, chat Vambora Vambora É isso É isso Não tem suporte pro aplicativo Mount, você já aprendeu os mísseis Dá pra fazer um tanque com o Zero? Não aprendi os mísseis ainda não Aprendi o Rocket Launch Mas não o míssel O míssel tem que aprender Consigo aprender Tá alto ainda, né? Mount do céu Tô com muita pedra nesse lugar que eu tô aqui, mano Você consegue me pegar mais aqui? Encheu o inventário? Olha onde eu tô Já enchi o inventário, já enchi Peraí, deixa eu só ver um bagulho aqui, Zero Não dá pra prender a 16x Deixa eu só envasear o inventário, eu tô indo aí Não dá pra prender a 16x, chat 16x é só quem achou? Achou, achou Não achou, passa bem Fala no seu cu, né? Ia ficar muito OP O jogo se desce Oh, mano Não entendi Eu achei que dava Ó, Mount Tô full pedra Você tem que vir pra cá fazer o condicionamento Tô indo fazer o condicionador aí Melhorou, né? Temorou Só um segundinho, Zero Só deixar uns negócios aqui em casa Ó, já tô doprando, hein? Nossa, mano Tem muito Nossa, que região boa de pedra aqui, velho Relaxa, eu te espero A pedra não vai sumir não, né? Não, 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 não Fica alto quando usa a britadeira, é Então, eu queria achar uma britadeira Eu vou fazer uma britadeira Se eu não quer ir usando a minha Eu dou pra você Eu volto com as pedras pra casa E você vai pegando Eu tô com uma vitra Com uma Com uma Coisa meia-vida Mano, mas eu tinha uma britadeira, Zero Britadeira é só comprando Puta que par Deixa eu achar aqui a britadeira Aqui, achei Tô indo, Zero Engastalhando, né? Câmbio de motor Iba de semente Tô indo, Zero Tô indo Com o ventário full vazio, mano Onde é que você tá? Peraí Tô indo aí 6h32, né, Zero? 7 minutos pra nós fazer o bagulhinho ali Fazer o trampinho bacaninha 7 minutos Ó, vou pegando pedra e vou doprando no chão, tá? Tá bom Mano, se eu morrer pra mim na explosiva Não vai morrer não Eu passei lá, eu passei lá Não vai morrer não Eu vou atrás Eu vou na casa do Dudu hoje Maldi, você quer que pegue enxofre também? Pra aproveitar a viagem? Eu já peguei um peca inteiro de pedra Pra pegar, pra pegar, pra pegar Tô colando aí, Zero Tô colando aí, tô colando aí Dá um segundinho pra mim Não, vem no seu tempo Não coloca a pressão, não Tamo junto Engastalhando, né? Muito obrigado, GutoLima12 Pelos dois mesezinhos Fala comigo seu cu de amolapica Ê, carai Cu de amolapica é teu cu Que é o de amolapica Cu de amolapica É... Dois meses contigo com o chat mais gatinho da Twitch Tamo junto, Guto Mano, isso aqui me tomando porra Tamo junto, meu parceiro É nóis, viu? Tudo nosso, mano Pra cima deles, Gutozão Vambora, meu querido Obrigado pelos dois meses Muito obrigado pelo apoio, viu? Um beijo pra você LiviSolto Muito obrigado pelo Tchau Prime aqui na live LiviSolto Um beijão pra você Muito obrigado pelo sub Muito obrigado pelo Prime Livi Tamo junto Obrigado pelo Prime Obrigado pelo sub Angi Obrigado pelos 200 bits Vamos lá Mandou Duas vezes 100 bits Primeiro é Gabi, você é bonita Linda, atraente Encantadora Formosa Airosa Elegantes Belta Garbosa Galante Bem apessoada Apessoada Apolínea Donariosa Harmoniosa Graciosa Jeitosa Imagina, manda uma M Word no meio Que eu tô lendo no bagulho Freestyle E eu falo Perfeita Bem feita Bem acabada Acabadinha Tá mesmo Obrigado Andy Pelos 100 bits Obrigado pelos mais 100 bits Alice Perdão Ó ser divino Não lhe conheço Mas fiquei encantado Com vossa beleza Perdoe-me o incômodo Mas sua beleza Superioras demais Que já vem Que já vem toda a minha vida Humilde vida Minha humilde vida Espero que aceite De bom grado Meu elogio Tão sincero Atenciosamente eu Tamo junto Obrigado Andy Obrigado pelos 100 bits Um beijo pra você Minha querida Obrigado pelo apoio Enxofre pra caralho Hein Zero Muita coisa Não é montaria Pedrinha aqui no chão Agora pega isso aqui Pra você Não, não Já tô de bretadeira Me dropa umas pedras Pra gente trabalhar em conjunto Me dropa uns 5 pack 6 pack aí Eu tô com Tô com o inventário Tudo vazio Que aí você consegue Trabalhar comigo Tá ligado Não, mas aí tá bom Zero Tá bom Tá bom né Senão você não pega nada Porra Zero Não, volta aqui Volta aqui Filha da puta Caralho Enxofre meu inventário Agora eu não pego mais nada Na moral que encheu Pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Caralho Aqui no chão Não, mas então você não tá Você tá com o inventário Moscando Não, porra Você me deu 3 linhas de pedra Zero Pega um pouquinho aqui só Pronto Eu fico com uma linha e meia Aqui agora Tá Vou catar enxofre Zero É toquinho É no toquinho É no toquinho Sério? Aham É no hit É um hit só Hit Nossa Eu tava flotando Aí quebrai a picareta inteira Ah mano Eu tenho picareta Qualquer coisa aqui Configurações Não relaxe Tô safe Obrigado Andy Tá Pelos 200 bits Um grandíssimo beijo Pra você Minha querida Tô pegando aqui Os bagulho aqui Zero Pega pra cacete Caralho É só toquinho É toquinho É toquinho Pode pegar todos os mineros que tiver aí Zero Mal tô focando mais na pedra Malty Sim 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 Eu também Vai encher meu inventário já Era só toquinho mano É mano Ronaldo Cadê? Obrigado Ange Tamo junto minha querida Não dá pra prender a britadeira gente Nossa Achei um interruptor de fluido e bomba Bombas permite um fluido passe Pode ser ligado Desligado manualmente Via da eletricidade Pô vou pegar isso aqui pra nós Malty Ou não Tamo junto Tamo junto Tá bom Vambora Como chama esse jogo Eu sei que dá Tamo junto Pega sim Pega sim Ô Malty Se você tivesse que fechar a sua live agora Pra vir pra Talbaté Comprar açaí Pra mim você não faria isso né Nem fudendo Zé não Só por causa daçaí não Mas se você tivesse numa situação de emergência Eu faria Ia ia Na situação de emergência Nós ia Ia correndo aí Quanto que é? Uma hora e meia São Paulo e Talbaté? Uma hora e meia Ah achei batata Malty Tamo junto Batata é boa Semente de batata Então vem pra mim Vem pra mim Você consegue pegar? Puta Não Ai Vou dobrar enxofre 350 enxofre Dá dó Dá pra enxofre Dou pra aí Encheu meu inventário viu Mano Eu vou pegar só a semente E não a batata tá Ô nós tinha que ter uma 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 mochilinha Come as batatas Que aí você pega mais semente Zero Por mais que você tem Já sem fome Vou ter que voltar já Zero Vou ter que voltar já Depois reclama de peidar né Depois reclama do peido fedido Tô voltando pra casa Que a gente tinha um inventário viu Depois chama de cofre E daí eu vou no aeródromo Que é 6h25 já mano O bagulho lá 6h32 6h32 aeródromo Então Não 6h32 Nossa Falta Falta 2min Tá Tô voltando pra casa Relaxa Relaxa Você acha que existe a chance Do Dudu logar e meter o louco em nós? Tá dando ghost Tá dando ghost Tá dando ghost Dudu ghostiano Obrigado Dani 214 Pelo 6 meses com o Prime Um beijo Não dá pra aprender a brilhadeira gente Não dá Infelizmente não tem como Um grandíssimo beijo pra você Dani Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo sub com o Prime Viu 6 meses Tamo junto Valeuzinho Dani Obrigado de verdade E muito obrigado também Gustavo M2004 Gustavão Tamo junto meu mano Obrigado por deixar o Prime aqui na live Obrigado demais pelo apoio Gustavo Um beijo pra você Puta que pariu Let's go Gustavão Puta que pariu Obrigado de verdade meu mano Tamo junto Dudu mardito Cara Dudu mardito Cara Mardito Ixi Acabou que drop Dope pro Tô correndo 0 6h31 Ah o 0 tá correndo também Vai tomar um teirinho pra ficar esperto Márcio Toma Dá pra ver de muito longe a casa nossa Ô não dá tiro não que vai A fome vai Não tá maluco Pode dar tiro não Mano Ó Mas tem que ir correndo lá pro bagulho Sim Márcio Tô afim de tomar um açaizinho irmão Toma Acabou daqui de casa Bota fé Acabou tudo Acabou 5kg de açaí Zero Queria saber a diferença entre quilo e litro mano Quantos quilos tem que ser pra dar 5 litros Depende da densidade Depende da densidade 5kg de açaí São quantos litros Mais ou menos É Provavelmente 5kg de açaí São tipo 3 litro e meio Talvez Você tá me zoando mano Porque a densidade Os caras colocam aquilo pra achar que a gente tá pagando mais então Não Eu não sei Eu não sei Eu não sei qual que é a densidade do açaí Tô falando aqui da boca pra fora É 1 pra 1 Falaram que é 1 pra 1 Açaí não é Não Açaí não é 1 pra 1 não Por exemplo O combustível não é 1 pra 1 Não é 1 pra 1 não Água é 1 pra 1 Água é 1 pra 1 Água é 1 pra 1 Mas açaí não é 1 pra 1 nem fudendo É água é 1 pra 1 falaram Água destilada é 1 pra 1 também É É Água destilada né Aquilo é a mesma coisa Focaram assim a do portão? Não Não Aí pô Não zero Deixa aberto que eu vou correr lá Agora se abre né Já tô indo Cerveja é 1 pra 1 Ah é? Ah Só que agora o açaí em específico Que eu não sei se entra 1 pra 1 Não tem como saber Mano Não tem como saber Cadê os físicos no chá Que esformado? Então a maioria tá falando 1 pra 1 Açaí provavelmente pode ser 2 pra 1 Ah 1 litro de açaí pesa 1.1 quilo Aí ó É quase 1 pra 1 então É Então é isso 5 quilo vai dar 4 litros e 4 litros e meio Determinar que 1 litro de açaí Pesa 1.1 quilo De forma geral Sempre se considera 1 litro Pesa 1 quilo Porém isso pode variar um pouquinho Dependendo da densidade do corpo Exato É isso que eu tô falando Mas depende da densidade É Falaram Açaí tem a densidade média de É É 1 pra 1 Açaí é 1 pra 1 É 1.0175 quilos Nós temos Não precisamos de pedra mais Temos 40 dias de muro Tá bom? Não Mas não bota no muro não Não precisa botar no muro não Não é Não tinha lugar lá dentro Coloquei no muro pra guardar as pedras Nossa Filha da puta Do Dudu Passou a mão Zero Nem fudendo Passou a mão no drop Filha da puta Passou a mão no drop Passou Passou a mão no drop Passou a mão no drop Vai pra casa do Dudu Vai pra casa do Dudu Deu ghost Deu ghost Dudu deu ghost Dudu O Dudu tava no chat até agora há pouco Falando que não ia entrar Deu ghost Deu ghost Passou a mão Nossa Dudu Vai comprar Vamos lá Vamos fazer panelaço Tá dando ghost Né Dudu Vou até dar um tiro pro alto aqui Fui eu Malt Tô indo lá Tô colando Pô Mas o som do rush Muito baixo Fica ruim de escutar Passos Mano Spock Eu acho que rola Nós dropar o Dudu Uma vez Nossa pera Isso é Tering Ou é do jogo mesmo Eu não sei se tá dando Screen Não Não é Tering Mano O Dudu falou assim Eu não tô jogando não Caralho Tô vendo a live só Não é Tering Não é do jogo Eu tô fora do jogo Vai lá à toa Mas passou a mão Tô te falando Não Dudu é mentiroso Não acredito nele não Zero Ele tá falando na minha live aqui Você acha que pode ser verdade ou não Não É mentira É mentira Dudu esses dias Tava dando tiro na gente Eu falei para o Dudu A gente não vai fazer a casa Ele falou não sou eu não Era ele Isso é verdade Dudu não tem como Eu vou destruir uma das traps dele Eu zero Vamos destruir alguma coisinha Na casa do Dudu Eu vou destruir a trap dele Eu vou destruir uma trap dele Que ele tem aqui Mano eu não acredito Se o Dudu é verdadeiro mentiroso Tá ligado Ai ai A trap dele é mais rápida Que eu zero A trap dele é mais rápida Que eu zero Mas quem que atiria você Foi a trap? A trap dele A trap dele Não foi o Dudu não? Não foi a trap Então o Dudu deixa o portão aberto Para a galera entrar E cair na trap dele Você vê que pau no cu? Aqui Mas aqui a trap não me pega E eu pego a trap Qual que é a trap? Qual que é a trap? Chega na frente do portão ali Que você vai ver É aquela câmera? É Vou destruir Tô destruindo Eu não acerto o tiro Mas nem fudendo Zero Vai ver lá Vai ver lá Como é que funciona a trap Vai ali Vai ali na frente da casa Mas fica preparado Para correr Opa Ih é o Dudu É o Dudu Isso aí foi o Dudu Ou foi a trap? Não sei Vai lá de novo Vai lá de novo Você não tomou? Tomou? Vai lá de novo Vai lá de novo Zero Vai lá de novo Mas foi o Dudu que atirou Foi Não sei Vai lá porra Vai lá ver Vai lá ver Ó o Dudu no chat Eu nem tô no jogo Vai lá ver Não, não Chega Cola aqui Zero Cola aqui porra Vai Duvido você dar sambadinha Então para ver se ele gira Eu sambo Ó Ó como é que eu vou Passei na frente Cusão Ai Que filha da puta Ele deixa a casa aberta Mano Mano Mas ali tava faltando item no drop Não tava Tava faltando item no drop Não tava não Dudu deve ter bugado Então não foi o Dudu Então não foi o Dudu Não tava Ali era Quando tem o É Tava faltando item no drop Alguém passou a mão Zero Foi o Dudu sim Tem comida pra nós aí? Tem comida pra nós aí? Tem, tem, tem Tem Chão chocolatinho Tá aí Tava pra cacete né E ainda pegaram o drop Deixar esse bagulho aí Garrafa de água Incompensa levar garrafa de água Né Malte Só aqueles grandona Pra ganhar bastante Não, não precisa Ai eu comi cena Que eu não precisava comer O elevador Da hora Reciclando os bagulho aqui Zero Vou levar as paradas Achei um silenciador Levar as paradas Pra você reciclar aí Tá bom Eu sempre crucifico o Dudu Crucificaram yeti Com o nome do Dudu no Rust Rebso não Dá pra fazer aca Minecraft é bom Minecraft última vez Que ele ficou online Foi uma hora e meia atrás Né mas dá pra deixar O jogo offline O Aistinho offline É se ele quiser Malandragem ele consegue Fazer malandragem fácil Recicla aí Recicla aí Me deu sucata Pra reciclar Reciclar sucata Vai virar o que? Você é rezelosa Nossa eu tomaria um café Mas eu não vou tomar café Porque faz mal Mas eu tomaria Eu tomaria um Tomei energético Já é genético Mano um cafezinho com leite Que dá aquela Cafeterinha do Do balela aqui Malandragem Tá ligado? Delicinha Delicinha É bom Malandragem Malandragem Na moral mano Deixa eu falar uma coisa aqui agora Já falei isso e pá Mano eu já tô em duas horas E pouco de live Parece que passou cinco minutos Let's go zero Tamo junto Mano que gostoso Malandragem Toda hora tem que mudar Para esse sub Toda hora você troca ideia Com o chat Tem uma coisa acontecendo Tá ligado? É outra vibe Ó tá ficando escuro Vai pra casa pra ver Qual é que é o bagulho Do escuro da casa Tô indo Você não viu a casa de noite No escuro? Deixa eu ver se tem mais gente No servidor pra gente Tentar descobrir Montaria Pera que eu já volto um segundo Vou dar uma hora pra rapaziada Tá bom, tá bom Obrigado Wendy Pelos 100 bits Mafê Nossa Que tipo de obra renascentista é essa? Beleza do realismo Do poder dramático Dos traços transformam em uma arte Dos traços transformam em uma arte Tão magnífica Que mesmo se fosse estudada Por milhares de críticos e acadêmicos Nunca seria compreendida Pois é espetacular demais Para esse mundo Tome banho Obrigado Nice mano Nice Tô falando que é o chat Mais gatinho da Twitch Tamo junto Tamo junto Wendy Obrigado pelos 100 bits Você consegue ver as pessoas Que tão no servidor? Então como? Eu não sei Eu não sei como é que vê A câmera? Ah, você tá na frente do chat Não, ninguém mandou nada gente Acabou antes de declarações? Porra Ai E meu Deus O que eu fiz? Ai meu Deus do céu O que eu fiz gente? Meu amigo Sempre vaza minha conversa Com esse cara Com esse russo Sempre vaza minha conversa Com esse russo O russo fica pedindo Para eu fazer os trampos Para ele Já terminei de fazer os trampos Com o russo Ele fica pedindo Ah, pode divulgar meu site Vai tomar no cu russo Caralho Desgraça Desgraça do russo Tem que escrever no chat Só que eu esqueci O que tem que escrever Hum Ai caralho Botou a câmera de novo Desgraça Shift tab Vai ter um lugar View players Não, mas isso aqui é Oh Zero Desculpa Tava mutado Tava mutado Tava mutado Não, relaxa Relaxa Oh Malte Agora que eu reparei Aqui tem duas caixas De armário De Gerenciamento de manutenção Aqui Você sabe por que? Como assim? Quem tá aqui na frente? Eu, eu, eu Tá Olha lá, porque que tem essa aqui também Tem essa É pro muro, pra essa parte do muro Essa é pra essa parte do muro Essa é pra essa parte do muro Porque não pega no range da nossa Entendeu? Tem que dividir? É não, tudo Zero Tudo o que ela tá segurando É esse chãozinho aqui Porque o muro em si Ele não gasta as pedras Só precisa estar no range do bagulho Entendeu? Entendi Vou colocar a pedra aqui dentro então É, eu botei mil pedras aí 39 dias Não esquece mais Nossa, 300 diamante O ano inteiro de muro Irmão, tamo junto Eu não guardo a dano em russo Porque Não, mas quanta pedra você colocou aí, Zero? Ah, bastantinha, Malte Uns 300 dias de farming Zero Não precisa disso tudo, não Malte, a gente vai ficar seguro por um ano Mas a gente não vai jogar durante um ano, né? Zero, mas não vai dar wipe daqui 20 dias, porra Então deixa um packzinho de pedra, Malte É, é, é Mil pedra tá bom, mano Tirinho no pé Ai Pode devolver, tamo junto Tamo junto Olha, Zero Zero, quero te mostrar o bagulho Entra em casa Ah, a iluminação é meio bugada, tá? Mas olha isso aqui Mas ela é meio focada, né? É, a iluminação é meio... É Minha ideia é colocar mais, viu? Oi? Aqui eu apagar embaixo também, né? Minha ideia, Zero, é fazer isso aqui, ó Onde é que eu deixei isso? Qual que é a fita, Malte? Peraí, peraí, peraí Minha ideia, Zero Tomar no seu cu Oi? O que que é, filha da puta, me xingando? Não, o cara mandou aqui G3X e falou Vai ter que me dar uma mamada Mamada no cu dele Ah, mama ele, Zero, porra Malte, vou lá plantar batata, irmão Tá bom Malte, já viu aqueles bagulho que a galera faz Donate pra passar escovar o dente Passar desodorante Que faz barulhinho? É Tô ligado, tô ligado Aí você levanta um braço, depois levanta um outro É, bonitinho, bonitinho Eu acho engraçado, eu acho engraçado Malte, tem alguém fora da casa? Tem não Tem não, né? O cara confiou em mim Foda-se, tem não, né? Então tá bom O que tiver, fodeu, né? Tamo junto, tamo junto Obrigado, hein A Luísa aqui, ela é mais ditinha, né? É Mas eu vou colocar em tudo Eu quero colocar em tudo aqui, Zero Ah, você quer apanhar em todo o bicúbulo Malte, o que impede você de colocar agora? Precisa de mais bateria? É o que eu vou fazer, não É o que eu vou fazer agora Não, deixa eu fazer também, Malte Pra eu me sentir útil Zero, deixa eu te mostrar o bagulho antes Vem cá Vem cá, Zero Calma aí Já comeu Quer comer um coquinho, Zero? Quer comer um coquinho? Mentira Eu curto o coco Mas é água de coco ou a carninha? Não, é o coco em si Tem que quebrar ele Peraí Tem faca aí, não? Não, bate no chão Bate no chão Tem que pegar uma pedra com quina Peraí Peraí Mas a água vai derramar Ela vem pro inventário? Não, ela vem pro inventário Vem carne de coco e água de coco Calma aí, acho que aqui pega Calma aí Tem que bater no chão Pelo que eu entendi É bater no chão Não vai destruir a escada não, Malt Porque eu tô batendo bastante É, mas é coco A escada é mais dura Tem como girar ele na mão? Zero, isso aí é uma pedra, porra Com skin de coco, caralho Ai, não, 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 não Filha da puta Tomar no cu, Malt Desgraça Desgraça Você viu, você viu a skin? Olha a skin É um coco Eu tenho outro que é uma tortinha de negócio Mas você quebra o bagulho com a tortinha Empedrecida Quebra, quebra o bagulho com a tortinha Empedrecida, porra A tortinha que ficou dormida, né? Ah, Zé, ele vem ver isso aqui, ó Desgraça Vem cá, vem cá Eu peguei outro bagulho também Peraí Calma aí, calma aí Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Olha Olha Isso, essa máscara aqui que eu peguei É a que você tá? Ah, se porra que é a que você tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não, não Parecida, parecida Da hora, né? Nossa, esse aqui eu achei em algum lugar Que eu não lembro onde Mas eu lembro Pegou Dudu Você pegou Dudu Eu lembro Luteou do corpo do Dudu Aham Uma vez que o Dudu veio matar nós Ah, foi meu, foi meu Cadê a porra das luzes? Deixa eu achar as lâmpadas aqui, Zé, calma aí Gente, onde é que eu botei as lâmpadas? Ué, Zé, Zé Espera que minha mãe mandou um negócio Obrigado, molecada Oi? O que você tá procurando? O fio? Não, a lâmpada Putz, mano, eu nem cheguei a ver a lâmpada mal Pra você falar que eu peguei Eu reciclei... Como é que ela é de aparência? Não, não, não reciclei a lâmpada não, rapaziada A lâmpada não reciclei não Tá louco Como é que ela é de aparência, montaria? Mano, é uma lâmpada de teto mesmo Aqui, ó Cinco lâmpadas Achei, 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 achei Deixa eu fazer também um pouquinho Tão os dom? Pô, eu tô procurando semente, velho É pra gente ter mais semente, mano Impossível Ô, Zé, ó É... Qual que é o esquema? O que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui, tá ligado? Tem que vir seguindo... Então, dentro de cada cômodo, você fala, né? Isso Isso, ilumina assim, Zé Ilumina assim, ilumina assim Tá Posso puxar o fio? Tem uns dom? Pode, mas... Hum, ó O fio vai ter que puxar lá de baixo, zero Não, mas tem espaço no disjuntor? Não, na real que... Pera, deixa eu ver um bagulho Acho que dá pra puxar daqui se parar Quantos amperica é o disjuntor? Ele aguenta quantos... Dá pra puxar mais um bagulho desse aqui É... Não, ele segura, ele segura, ele aguenta Se eu puxar mais um bagulho desse negócio, ele vai? Não, eu sei, eu sou o eletricista Mas eu preciso entender como é que tá funcionando aqui Onde que é a chave? Quantos... Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar A gente tem que fazer só um bagulho aqui Puxa da lâmpada, então Mas é que a última lâmpada tá aqui embaixo A última lâmpada tá aqui embaixo, entendeu? Daí pra puxar lá pra cima vai dar um trampo de um trampo Peraí, peraí Obrigado Gilbinha pelos 100 bits Em um rápido rápido, um rápido rato Raptou três ratos sem deixar rastros Não, o iogurte não quero, mano, obrigado Não quero, não quero, obrigado É, minha mãe veio me trazer manguinha Cadê, Monalinho? Em um rápido rápido, um rápido Raptou três ratos sem deixar rastros Fala aí pro zero alzão, a Gilbinha A Gilbinha Safada, safada Safada Ó, peraí, tá craftando item aqui, zero Obrigado Gilbinha pelos 100 bits Eu amo a Juno Pietra Laura Estela Não fui forçada a ela falar isso Tamo junto Gilbinha, um grandíssimo beijo pra você Zero, apaga tua luz aí, olha isso aqui Apaga tua luz Let's go, let's go, let's go Olha o breu, olha o breu, olha o breu Escuro em clarinho Mas apaga de novo, apaga de novo Peraí De onde vem essa luz aqui, ó? Ah, é porque seu... Tá iluminado pra você? Não, mas tava É por causa dos seus gráficos de luz É que os meus gráficos estão no máximo Então a luz, ela não passa a parede Se você botar o gráfico no mínimo A luz, ela atravessa A luz atravessa a parede Uhum Aí você pode botar uma luz só lá em cima Que já pega aqui embaixo Ô, Malte, seria legal ter luz na escada aqui Pra ir pro terraço, mano Tá meio perigoso isso aqui Se criança tropeça aqui de noite Ué Mas seria legal ter luz nos baús também Se você quer ser sincero Luz nos baús... É, então Não, ela vai colocar tudo, Zé Cadê? Deixa eu puxar o fio pra nós então O que você tá fazendo? Uhum Deixa eu te explicar Vem ver aqui, ó Piroca na chota Vem ver aqui, ó Vem ver aqui, ó, cara Onde você tá? Onde você tá? Aqui, do seu lado Isso aqui é um ramificador Não, você me diga isso aqui Eu só aprendi Então, ramificador Você aprende de um lado o fio aqui Vai fazendo acabamento por fora Chega na lâmpada Columina aqui pra mim Columina aqui pra mim Só pra eu botar o ramificador Rames Rodrigues Ó Aí, o que que tu vai fazer? Eu vou craftar um fio pra você Pera aí Tu tem metal de alta qualidade aí? Não, tem aqui, ó Mesa de trabalho level 1 Da meu cacete, cara Ó, zero Tô te fabricando um fio Pera aí, pera aí, pera aí Obrigado, PXX Criar fogo de artifício Tem na aba de fabricação Deixa eu ver como é a plantação Sabe que se você falar com as plantas Elas crescem melhor Ó, vem cá, já Pegue esse fio Dropei um fio aí no chão Esse ramificador O que que você tem que fazer? Você tem que ligar A parte de cima da direita Desse do meinho Na parte de baixo Do outro, entendeu? De cima da direita do do meio De cima da direita do do meio Na parte de baixo do da direita Aqui Na parte de baixo da direita Entendeu? Na parte de baixo? Não, calma aí, calma aí Como é que eu arranco esse fio aqui, Malte? Quero arrancar a canaleta Troca, troca o... Troca de arma Troca de item Tá Vamos lá, vamos lá Calma, ó Cima da... Na parte de cima da direita do do meio Na parte de baixo Não, mas é do outro do ramificador Zero, power out Power out Do do meio No power in do da direita Zero O que que você fez? Não, não O que que você fez? Deu curto elétrico? Nossa senhora Meu amigo Pera aí Mano, você explicou tudo ruim Mano, olha Olha isso aqui, ó É isso aqui, Zero Olha lá Era só isso Calma Na parte do de cima No meio Tá vendo? Do meio Do meio é esse aqui, ó Do meio Na parte de cima da direita dele Na parte de baixo Já liguei Já ligou Já ligou Se ligou do outro bagulho lá Nada a ver No outro É outro negócio nada a ver Malte, mas qual que é o meu raciocínio? Aqui sai o disjuntor Eu conecto um fio aqui Levo pra lâmpada E eu falei assim Entendi, entendi Não, mas você tem que ligar no ramificador Aí, ó O que que nós faz? Do branch out do ramificador Eu vou pra lâmpada Pra lâmpada, é Mas aí Deixa que eu faça a parte Onde tá a lâmpada? Onde tá a lâmpada? A lâmpada vai ser Não Calma Vai ser lâmpada Fala uma aí mais perto Que eu posso fazer o acabamento Que legalzinho Vai ter lâmpada Ilumina aqui pra mim Calma, deixa eu ver se eu consigo colocar a lâmpada aqui Consigo Vai ter lâmpada, zero Ó, olha aqui 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 E é isso Desse ramificador vai ser isso Agora ilumina aqui pra mim Ah, já tá ficando de dia Ilumina aqui pra mim um pouco Já colocou lâmpada aí? Não, mas aí Tira um fio daqui Vai lá pra cima Faz a canaleta Um fio vai ter aqui Coloquei a canaleta no teto Passei pelo cantinho aqui em cima Um, dois, três É ali Opa Aí eu passo mais ou menos aqui pro canto da parede Né, motaria? Tem os donos de ilumina E puxa É que calma Eu tô não conseguindo ver o pixel da Que isso, mãe? Calma aí Abacate? Cagamole Puxei o vinho mal Só que não tem um lugar pra ele chegar Obrigado Calma aí, Zero Calma aí, porra Pronto Nossa Malte, já tomou suco de abacate? Não Já comi Creme de abacate Nossa, gostoso Uhum Como é que faz lâmpada mesmo? Entendeu, Zero? Liga aí Nessa lâmpada ali, ó Vai passando Tá ali dentro dos baús Fiz o serviço, Malte Aí Aí vai ter um Aí, ó Você ligou na lâmpada Nossa, Malte Procura os fios Procura os fios Uma lâmpada conecta na outra, Zero Tá vendo? É, procura os fios Mas tô achando que os fios não veem Hã? Pera aí, deixa eu ver Malte, os fios não tão aparecendo É porque eu não fiz mesmo Não, você não fez Não, deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Aqui, ó Pega da direita aqui Sobe a canaleta até aqui em cima Bom, enquanto eu trabalho Não pode ficar colocando ferramenta No meio do caminho, não, Malte Puxa até aqui Encosta até aqui no canto da parede Puxa até o ponto da lâmpada Aqui em cima É assim que você queria? Cadê o fio? É, cara ali é profissional trabalhando, né, Malte? Nossa, Zero Mas olha o que você fez aqui Vem ver Olha o fio passando no meio da parede ali Aqui, o que você tem que fazer? Ah, Malte, é porque eu tive que quebrar a parede O pedreiro revocou Você tem que trazer mais na ponta, Zero Nossa, Zero Não, pera aí Olha esse serviço aqui, Zero Ah, Malte, é porque tava de noite Eu não enxerguei, porra Vai desmerecer? Porra, vou morrer, desgraça Foi mal, foi mal Pega a melancia aqui Aprende com... Aprende com... Daí Come a melancia, melancia, melancia Aprende com o pedreiro de verdade aqui, ó Não, não, não Agora vou resetar isso aqui Não, não, Malte Deixa eu fazer outro então Não, segue eu aqui, ó Segue eu aqui, ó É que ele passou do ponto de ruptura Pedreiro também é foda O cara, falei pro cara Não, pedreiro é foda Dá a instrução errada pro cara Tá cobrando o cara, porra Malte, mas é onde tá a minha mira Ou é onde tá a bolinha verde Que vai parar? A bolinha verde, a bolinha verde Ah, Malte, o erro foi esse, Malte Isso é meio burrão Agora sim, Zero, olha aí Isso aí é um trabalho bem feito, ó lá É Olha lá, isso é um trabalho bem feito Isso aí que foi um eletricista contratado Não foi você que fez uns gatos na tua casa, não Ó, trabalho bem feito aqui, ó Vamos ver que eu sou fiscal Eu sou da prefeitura Se tiver filtro escapado Criança solta no colo Você olhou a foto no zap que eu te mandei? Zero, da casa do Du? Meu Deus, Malte Meu Deus do céu, olha esse Não, mas esse aí ficou tão escondido Que nem aconteceu, né? Ixi Era pra puxar de qual? Daqui, ó É pra puxar do pass-through aqui Ah, eu expendo daí? Aham Ah, não, Malte Sai, sai, sai Antes, olha a foto que eu te mandei no zap, Zero Você vê o que o Dudu fez o seguinte Calma Deixa eu te mostrar o que o Dudu fez Calma aí, calma aí, Zero Calma aí, calma aí, calma aí Tá, tá, tá Tira aí, ó Meu celular Amor Pega o celular, meu Vem, por favor O Dudu fez isso aqui, ó Ah, quero que O Dudu fez isso aqui, ó Olha o fio passando Não, mas foi até pior O Dudu O moleque me passou os fios De qualquer jeito, Zero Fala aí, fala aí, você tá moscando Tô falando, pô Olha a foto que eu te mandei no zap, hein Então, eu tô tentando achar meu celular Aqui, mas tá complicado Pararam com o Mine, não Pararam com o meu celular Embaixo da cama Embaixo da cama Você colocou aí, ó Tá vendo? Tá um saliente ali Você arrumou a cama Com o meu celular Embaixo Que? Maca, toda vez A Cal perde o meu celular, mano Celular é de quem? É meu, mas ela que perde, velho Então tá pronto Não, eu deixo no lugar Que eu sei onde tá Aí eu fui olhar Amor, desprendeu em baixo da cama Será que eu esqueci? Não, não esqueci Não sou burro Foi na obra hoje, Zero Fui na obra hoje rapidão Só pra medir uma Uma parada lá Mas tá dando tudo certo, montaria Nice, pô Tá me travando pra caralho, Zero Foi mal, pô Vou colocar o fio Vou colocar o fio para a energia ali Mate, eu acho que daqui Eu poderia puxar pra cá, ó Aleginismo? Ih, mate, eu acho que acabou o fio Viu, cuzão? Não, não, não É que eu já liguei É que eu já liguei Ah, não tem mais ligamento É Entendi Ó Ah, mal, você tá ligando, mano Escondido de mim Deixa eu ligar esse Deixa eu ligar esse, mano Calma, calma Aí, liga Liga o resto, liga o resto Não, liga o resto é o cacete Ah, e calma que não tem lâmpada Calma Lâmpada aqui, ó Aparentemente vai ver os players Tem que ser admin ou moderador do server Ah, aqui já tem Nossa, a gente devia ter começado aqui, né Mate, ó que legalzinho, mate, ó Deixa eu ver Cadê? Tô vendo se vai ficar um trampinho bom, Zero Eu sou fiscal da prefeitura, caralho Sim Achou? Onde tava? Eu liguei no lado errado É, mas Camille, tamo junto Liguei não Tá tudo ligado Ó, mal, tchau Olha o que eu sei fazer Sério, enquanto você coloca, eu não vejo Troca de item Tá, mal Cancela todas, porra Achei já, amor Camille, trouxe Pensei Peraí, Dorga Eu vou trollar o Zero Vamos trollar o Zero Não, mas foi culpa sua Achou, achou, achou Achei, achei A Cal tava escondendo mesmo E aí? E aí, que eu vou ver agora a mensagem do Dudu Não, a minha mensagem, pô É Ixi, mal Te varou na parede É, tô falando, porra É, mate Ele desista no rush, não é pra qualquer um, não Ó o que eu sei fazer Ó o que eu sei fazer, mal Tá telando? Tô telando É que Zero, eu não vejo enquanto você coloca, Zero Não, mas vai telando, vai telando Tem que prender Não dá pra ver, caralho Ó Helicóptero perto, Zero Enganado Mate, tem limite de fio, não Porque vai ficar caro Só abrir Ai, eu minimizei o jogo, Zero Puta que pariu Passei o mouse pro outro PC Cadê? Helicóptero perto, Zero Tem limite de fio Tem limite de fio Nossa, mate Mate, você acha que o eletricista Ia contratar um cara que for um serviço assim? Ou ia contratar um cara que for uma porra Que você fez tudo torto, sem simetria Mano, eu fiz certinho Mano, olha o que você fez aqui, Zero Não, tu refaz Refaz que eu sou bagulho Eu sou fiscal Como é que refaz? Como é que refaz? Vai no lugar onde você botou Aperta o botão direito e segura Tá Na moral, cliente chato pra cacete Sua aula funcionou Ah, cliente é o caralho Que eu que sou o industrializ... Já entendeu o erro aqui, gente Eu não tô com os minérios Ele fala que eu tô com o minério Que eu não tô Sua aula funcionou Passei Vambora lá, Zero Mano, deixa eu reclamar agora, Malty Vá pra puta que pariu, mano Ó Ah, mano Você fez o pezinho, né Dava pra enfiar aqui bem no cantinho, Zero Que nem eu fiz nos outros Ah, você quer que eu passe por dentro do conduíte? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Não, não, não... Não, não, não... Não, você que eu passe por dentro do conduíte? Agora você vai ver o que é serviço Ah, Zero Passa por dentro da canalieta Comecei o cu, da buceta Olha aqui, ó Não funciona Não funciona, gente Cadê? Você viu a porra da foto que eu te mandei, Zero? Não viu, né Vou ver agora, vou ver agora O que é pra ver mesmo? Olha a foto. Olha o que o Dudu fez com os fios dele. Fudendo que ele fez isso. Mano, ele passou da onde era pra onde ia. E ponto. Ai, Dudu. Amo Dudu. O pau do seu cu. Foi isso que ele fez. Olha o que eu vou fazer, malte. Caralho, é ruim de achar o ponto G aqui. Achei. Chate, por que não tá fazendo as bombinhas? Mano, será que o pau tirou? Bota o... Zero, fica parado. Fica parado, não se mexe. Tem mosquito na minha cabeça? Tô parado. Tem mosquito? Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Não, 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 não. Achei que tivesse alguém andando lá fora, mas é você. Não, vou mostrar pro chat o que o Dudu fez. Ah, boa. Deixa eu mostrar aqui também. Gente, vocês viram, né? Eu fui lá na casa do Dudu, eu entrei na casa, a casa do Dudu é um monte de fio passando de um lado pro outro. Parece aquele sensor que você tem que ir desviando, tá ligado? É, parece matar. Olha isso aqui, gente. Os fios eles vão passando de onde precisa pra onde vai, mano. Tá ridícula a casa do Dudu. Ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, Zé, eu vou continuar colocando as lâmpadas aqui. Tá? Onde vai ter que... Onde que vai ter. Aqui, ó. Toma. Sou safada. Vai, toma. É piroca na chota. Tá louco. Aí eu vou fazer mais um do negocinho cinza ali. Que é o que vai puxar lá pra cima. Cachê de ramificador. Rames Rodrigues. Elétrica, ramificador, faz mais um. Vamos tranquilo. Voltei, montaria. Peraí, tamo junto. Muito obrigado. Malti, na moral, mano, se tem uns caras que eu curto na internet, eu curto o C, mano. Tamo junto, Zé. Tamo junto, mano. Às vezes eu questiono se eu gosto mais do C ou do Kalango. Puta que pariu. É difícil gostar mais de mim, Zé, do que do Kalango. Mas se pá que eu gosto... O Kalango, ele me destrata às vezes. Ele demora mais pra responder no Zap. Você respondeu mais rápido um pouco. Ah, Zé, é que o Kalango, ele é superior, né? Não, o Kalango é foda. Eu tenho superioridade neles, Zé. É. Mano, o Kalango é um cara que se eu pego no soco, ele não aguenta cinco minutos, Malti. Malti, nunca pensei que fosse tão difícil puxar um fio. Malti, se eu puxar o fio pelo chão, você acha feio? Acho. Pobre, meceu. Tô brincando, tô brincando. Pia da puta. Tô fazendo um servicinho aqui, Zé. Tô reformando um servicinho aqui que eu realmente é ligado no lugar errado mesmo, viu? Falaram assim, ah, Malti, você ligou no lugar errado. Falei, põe no teu cu, liguei mesmo. Malti, não tá funcionando a lâmpada. Calma, é porque eu tô refazendo o bagulho aqui que eu fiz errado. Não, mas relaxa que eu já vou dar conta do serviço. Eu já vou continuar fazendo aqui a engrenagem. Fim do balela, mano. Fim do balela? Ah, o Kalango é foda. Aí, pronto, vai ligar aí, né? Ligou? Ligou, ligou, ligou. Tamo junto. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer mais um negócio aqui, Zé, ó. Presta atenção. Oi, esse helicóptero chegando perto aqui da quebrada nossa, Malti. Tô te falando, porra, tô te falando. Os caras não respeitam, não. Ixi, Malti, essa aqui acho que agora tá com muito fio estendido, viu? Não quis funcionar. É, não, relaxa. Deixa comigo, deixa comigo. Isso aqui é o seguinte, ó. Mas eu tô fazendo bonitinho, né? Tô bonitinho, bonitinho? Cada luz, ela gasta dois. Você tem que vir aqui no ramificador elétrico, ó. Quer ver? Eu vou arrumar. Ih, Malti, acabou o fio. Ó, romou. Entendeu? Eu aumentei, eu aumentei. Eu botei um fusível mais forte, entendeu? Mas... Entendi, mas o meu fio acabou, tá? Não consigo mais puxar a luz pra cá, ó. Consegue sim, é do pass-through. O fio não acaba não. O fio é a ferramenta do fio. A gente não precisa fazer o fio em si, entendeu? Ixi. Aham. Passar um fio aqui assim, ó. Ó, zero. Vai ligando essas luzes aí, que eu vou ligar essa aqui de cima. Malti, agora eu vou ter que passar pela canaleta aqui, tá? Só pra você não ficar estressado com o que eu vou fazer. Não, é que eu sou engenheiro, zero. Você vê o meu... Malti, mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada ali atrás, que depois a gente vai ver se vai pegar fogo na casa. Mas acho que não vai pegar fogo, não. Deixa eu ver. Não, tá bom. Ó, qual que vai ser a fita aqui, Malti? É que assim, sua ferramenta de canaleta, ela tá meio ruim, né? Mas tudo bem, zero. Mas tudo bem, entendeu? Não vou falar que teve um fio ali que eu fiz meio uma gambiarra também. Não tem problema. Cada um com suas gambiarra, né? Ó, qual que vai ter que ser a fita desse rolê aqui? Vai ter que passar bem aqui nesse cantinho. E eu vou descer o fio aqui na canaleta, ó. Aconteceu como se eu... Ué, zero. Por que você não vem aqui, vai aqui, passa pra cá e entra. É o mesmo trampo dos outros, caralho. Não é? Hum, caguei o pau. Vocês estão cortando a parede, o fio atravessa. Puta que pariu. Olha lá. Ó, Malti. Mas a canaleta teve que passar por baixo. Mas o furo é por causa da porta, Malti. Você quer que eu passe o furo por onde? A porta, tio. Ele não é fez um buraquinho, zero. Dá uma papada. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra passar por de dentro? Dá pra passar por de dentro. Ó, já liguei aqui também. Não é gambiarra, mano. Pô, nesse jogo aqui, quem tem toque tá fudido. Porque tem umas coisas que não fica boa nem fodendo. Olha lá, zero. Malti, tira a lanterna da mão. Olha só a claridade. Malti, mas vai dar uma energia cara pra gente pagar no fim do mês. Quero ver você achar o fio que tá ligando essa aqui, zero. Cadê o fio? Calma aí que eu vou mostrar pra você. Fala aí, fala aí. Cadê o fio que liga isso aí? Olha ele passando aqui, ó. Olha ele passando a canaletinha aqui, ó. Passou aqui por cima, desceu na canaleta. Ó, ó. Desceu por baixo. Você furou a porta pra ele passar aqui? Furou, furou. Fez um buraquinho na parede aqui. E vem aqui, ó. Ah, ele desceu por debaixo, mano. Você aproveitou o conduíto que já tinha. Desceu por daqui. Não, ele vem daqui, ó. Retinho, vira lá e vai lá. Entendi. Mati, na moral que eu acho que você não tá muito a par de criticar os meus trampos, não, mano. Eu acho que você faz um trampo legalzinho, você faz um trampo ok, mas não pode criticar não, tá ligado? Não, tamo junto, tamo junto. Ai, faltou essa aqui, zero. Hã? Ah, pera. Mati, você não acha que dá pra nem colocar um zolo forte aqui em cima, não, mano? É? Ah. Tá ligado? Pra iluminar nosso terraço, você acha que não vale a pena? Dá, 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 vai. Não, mas vai que aguentar a posição nossa pros inimigos, né? Ué, gente? Ué? Malte, dá pra nem colocar um zolo forte lá em cima do... Do... Moinho. É, isso mesmo, chat. Isso. Esse tava ligado no último, eu ficava... Ah, é verdade, é porque eu tirei, tá certo. Pô, Malte, você sabe se... Aí, caralho, você sabe se eu cheguei a plantar batata? Cheguei. Vou comer um pouquinho aqui, ó. Vou comer mais uma, vai. Vou plantar um pouco de ameixa. Puta, Malte, a gente tá com muita coisa pra plantar e a gente não tá tendo semente, mano. Pô, que casinha gostosa, hein, mano? Você consegue ver quantas de saída que tá tendo a nossa produção de energia? Consegue. Em quilowatts? Ué, gente, qual que é o bagulho? O da esquerda, o branch out? Você puxa o fio da praca solar? Ah, não. Olha o serviço desse eletricista aqui. O cara deixa um fio esticado que derruba criança, mano. Ah, não. Tá suave a minha lâmpada. O que eu fiz aqui? Pera que eu fiz alguma coisa errada aqui. Malte, o que você fez aí eu não sei, mas o que você fez aqui eu sei. Puta que pariu, olha só. Fala o Dudu depois. Não, mentira. Dudu tá feio. Se ligou na direita em cima? Qual que é o proceder, Malte? Malte, por que eles não trocam a senha desse lugar aqui e fazem um quarto só de nós dois? Tá mutado, imbecil. Calma aí, calma aí, calma aí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tô tentando descobrir o que eu fiz, pera aí. Tá. Esse eletricista não sabe nem responder. Dá mesmo? Não, tá louco. Tá não. Mano, eu não entendi o que aconteceu ali. Eu fiz alguma coisa errada aqui, Zé. Pera aí. Pera aí. Qual que é a altura do bagulho aqui? Plantei bastante coisa pra gente, mas ainda dá pra plantar mais. Deixa eu ver se o chininho não tem. Aqui, pronto. O bebê tem mais semente? Tá, faz duas baterias. Sim, eu tenho outra bateria, mas tem algum problema aqui, tá ligado? Esse fio aqui, ele sumiu. Esse power in aqui. Deixa eu pôr a shot pra palpa ver. Cadê? Esse power in tava ligado em algum lugar. Eu só não sei onde. Ô, Malte. Ô, Malte. Oi, Zé. A energia da casa. Se cai energia numa parte, o resto também fica caído? Ou ela tem energia ligada, disjuntor separado? Não, você pode fazer disjuntor separado. Mas aqui, como a minha ideia é deixar sempre todas as lâmpadas ligadas, os disjuntores das lâmpadas são todos os mesmos. Mas até durante o dia vai gastar mais energia. Não, mas então, por isso que eu fiz o... A gente tem muito... Nossa geração é muito grande, entendeu? Ah, tá com uma gordurinha, né? Aham. Não, gordurinha, caralho, tá gigantesco. Pode crer. Jato, eu fiz alguma coisa errada. Erva? Não quero plantar erva, não. Senão eu vou ficar chapado. Será que tava puxando de outra lâmpada esse aqui? O Zero limpou, será? Nossa, Zero. Você limpou alguma conexão? Se eu limpei, Malte, qual você fala? Eu limpei uma que eu fiz, tá ligado? Eu tinha uma conexão aqui, ó. Eu tinha uma conexão nesse aqui. Limpei. Puta que pariu. Porra, Zero. Mas foi sem querer, Malte. Mas da onde tava saindo? Da onde tava saindo? Não sei, não sei, não sei. Então, esse aqui é o problema. Malte, mas foi sem querer, tá ligado? Ah, mano, é isso que eu tô quebrando a minha cabeça pra entender o que aconteceu com isso aqui. Ah, Malte, meu chat tá com o zoio vermelho, mano. É um chapado. Da onde que você limpou? Mano, esse aqui ele vinha da onde? Ele vinha lá de baixo? Não, não vinha lá de baixo, não. Malte, ó. Posso falar o que eu acho que acontecia? Hum. Se liga, esse aqui que eu limpei foi aqui, ó. Ele vinha daqui e descia pra baixo. Só que eu não sei pra que lugar que ele descia, mas ele descia. Ah, não, eu vou fazer diferente então. Esse aqui é o último, né? Eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui, Zé. Gambiarrinha aqui. Fazer essa gambiarrinha aqui, ó. Pronto, é isso, é isso, é isso. É isso, aí aqui tá iluminado, aqui tá iluminado. É, agora lembrar, você puxou da última lá do fundo? Era dessa aqui, dessa. Era dessa aqui, ó. Tem um pass-through liberado aqui, ó. Era isso mesmo. Que que é a montaria? Fala com nós. Era daqui, zero, ó. Eu dei a calcerta? Não. Não? Puta mal, tem um fio aqui que eu acho que o Rollins vai fazer. Que que você acha? Pronto, pronto. Eu sei qual é. Esse fio aqui pendurado igual um varal aqui. Eu recuo, eu recuo, eu recuo. Deixa aí, Zé, deixa aí. Deixa aí, deixa aí, deixa também, né, Madera? Vamos empurrar com a barriga, né? Dei que alguém reclamar, não é isso. Xa, ô, zero, o fio era esse aqui, ó. Você tirou esse fio aqui, vinha tudo aqui, assim, ó. Varando tudo aqui, ó. Nossa, por isso que deu malemolência. Por isso que tem até apagado tudo. Falei, ué, mano, o que que eu fiz? Eu errei alguma coisa. Tá de noite já? Vamos junto, Juli. Não, 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 tá de dia. Pera aí, zero. Muito obrigado, PXXT, Luísa. Não, PXTT, na real, Luísa. Muito obrigado pelos três meses com o Prime, minha querida. Um beijão pra você, Luísa. Obrigado pelo apoio, obrigado por você, viu? Tamo junto. É nóis, Luizona. Um beijão pra você. Obrigado pelo apoio, cinco mesezinhos, tamo junto. Não, três mesezinhos. Nart, muito obrigado pelos cinco mesezinhos. Oi, Mount, tudo bem? Tamo junto, Nartezinha. Obrigado pelos cinco. Um beijo pra você. Obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo Prime, viu? Obrigado de verdade pelo apoio, Nart. Tamo junto demais, um beijão. A Rei, muito obrigado pelo sub com o Prime também. A Rei, um beijo pra você. Obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo Prime. A Rei, valeuzinho demais. Obrigado pelos dois meses. E Licias, muito obrigado pelo sub com o Prime também, Licias. Tinha muito bem-vinda. Obrigado por deixar o Prime aqui na live. Tamo junto demais, mano. Um beijão, Licias. Tamo junto, mano. É nóis pra cacete. Voltei, zero. Tava agradecendo o sub aqui. É, Mount. Olha, Mount. Agora, agora, acabei de tropeçar no fio aqui, Mount. Isso aqui acho que a gente vai ter que arrumar. Tem algum que tá pra fora do chão? Ah, mas é muito pouquinho, Zé. É muito pouquinho. Mount, mas eu tava de sapaco de bico fino, enrosquei ele e eu caí no chão. Pô, o suco de abacate é gostoso, mano. É? Mas ele é ralinho ou ele é encorpado? Encorpado. Muito? Tipo de manga? Mamão? Não. Não. Não é tão encorpado. Mano, é gostosinho, Mount. Caralho. É mesmo? Nunca tomei, suco eu nunca tomei. Mano, eu tinha nojo de comer abacate quando era criança, que parecia cocô de neném. Tô mentindo eu? Abacate parece cocô de neném? É. Cadê a bateria outra, chat? Mano, você sabia que abacate é salada e não fruta? Fica a dica. Tá louco, Zé. É. Mano, na hora não tinha muito... Zé, é vitamina de abacate ou é suco de abacate? Suco... Não é. Não tem suco de abacate, Zé. Mano, não sei, meu. Eu perguntei pra minha mãe e ela falou... Mano, mas a minha mãe que fez. Ela não compra na loja. Minha mãe pega o abacate e ela fala o negócio... Você não consegue espremer o abacate e sair um líquido. Não, ela pega o abacate, bate no liquidificador e coloca um pouquinho de açúcar, de leite, de... Isso é vitamina, pô. Isso é vitamina. Mano, mas o gosto é de abacate, pô. Não, tá certo, tá certo. O nome é de abacate, o gosto é de abacate, o bagulho vai de abacate. Mas é vitamina de abacate, não suco de abacate. Seu coaxoto, meu pau, mertelate. Vambora. Eu vou fazer mais uma bateria aí dessa grande... É vitamina? É, pô, claro que é. Tá bom, pô, é vitamina então. Tô tomando, sou o que tô tomando. Vitamina é pra mim, vitamina C. Toma, safada. Vitamina C, toma, safada. Já aprendeu assim? Mano, eu falava... Eu tomava mais um copinho desse aqui, pra mandar sincera. Vai cagar solto, zero, não faz isso não. Ô, Malt, mano, eu tô precisando dar uma legalizada mesmo, porque eu tô tomando muita saída e dá uma endurecida, tá ligado? É mesmo? Aí eu tomo um contramão aqui pra soltar um pouco. E o que solta o intestino é mamão, burro. Abacate é outra fita. É verdade. Eu como mamão toda manhã, zero. Come mesmo? Aham. Malt, você é um cara que não vai morrer cedo então, mano. Porque se você come salada, come mamão, você vai viver pra sempre. Dá mal você que não come carne? Safe. O mamão, ele desce do jeito que ele bate na barriga e ele vai embora. Juro. Ô, meu mamão, eu gosto de comer mamão, é aquele mais laranjinha que tem semente dentro, né? É, porra. Você acredita que eu plantei semente de mamão que em casa nasceu? Na moral? Nasceu. Eu tava comendo mamão, eu falei, mãe, não, tem que eu jogar sementinha. Vamos lá, pode jogar no jardinzinho ali. Foi lá, deu uns meizinhos e nasceu o mamão. Ah, que bonitinho. Deixa eu só botar o celular. Seu coaxoto, meu pau pequenininho. Ixi, pera. Calma aqui. Olha a minha sniper aqui, ó. Essa é a minha sniper original. Pronto. Tá, voltei. Fiz mais uma bateria zero. Vem ver o que a gente vai fazer aqui, o servicinho. Vem cá. Ô, mano, você sabia que tem bot da Lumina no Twitch? Acabaram de coisar um comentário aqui. Seu bot foi censurado pelo... Seu comentário foi censurado pelo bot da Lumina. Na moral? Na moral. Não é possível, não tem como, né? Malti, avião, drop. Malti, quem não drop? Mas dropou já? Não, vai dropar. Ó, vai dropar a hora que passar em cima da casa nossa. Tá lá, essa mensagem não foi permitida por Lumina. Nice, Malti. Vamos expandir. Nice o caralho, pô. Ficou contrário, Zé. Nice. Meu Deus, você é burro. Tô com medo que quebre o negócio. Vai quebrar não, vamos fazer direitinho aqui. Ih, Malti, tô achando que não vai dropar porque eu olhei pro bot, pro avião. É? Aí, vambora. Caralho, impossível. Dropou, dropou perto, dropou perto. Tô indo. Tá. Nossa, mano, tô voltando. Qual a morrida de queda? Eu vou meado mesmo, que se foda. Mano, eu tô ropando do lado de casa, velho. Do lado de casa. Mandei que é o power in, mas aí tem um power... Tem como sair... Tem, claro que tem. Não, pera. Vamos fazer direitos aqui. Tamo junto, temos duas baterias agora. Zero. Da hora, Maltari. Eu tô indo pro drop, tá? Você quer que eu pegue o drop sozinho ou você vem com o pai? Tô indo com você. Ah, fala dele, chat. Fala dele. Beleza. Beleza. Fala dele. Fala de quem? De mim, porra. Fiz ali um bagulhinho que eu expandi as baterias. Fiz certo, chat? Ah, você fez um serviço bacana. Temos que fazer isso. Liga uma na outra, saída de uma bateria, liga na outra, só que na entrada. É, é o que eu fiz. É que eu só não queria desligar do... Desligar do bagulho que eu fiz até o interruptor, entendeu? Aí eu fiz um leque-track da sadia ali. AD, AD, passou AD. Vambora, vambora. Que saudade de um AD. Ó, eu vou marcar. Acabou, 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 acabou. Que delícia. Achei um cavalo. Vai de cavalinho? Caquinho, deve estar com fome. Aham. É nada, ele tá bem. Bora. Fala dele, beleza. Beleza, fala dele. Assim não vai ter como, porque se acabar a bateria de uma, você vai ter que mudar manual? Não. Ó, toda a energia tá saindo de uma... Tá indo pra uma bateria, saindo da outra, indo pra outra. Ou seja, se encher uma, ela começa a mandar pra outra. Enche a outra, GG. Eu fiz certinho, eu acho. Não fiz? Vamos comer umas melancia aqui. Malte, eu perdi o drop de vista. Eu tô vendo, eu tô vendo. Perdi não? Malte, eu tô numa cidade que eu nunca tinha visto. Lindo, antes. Posto avançado, porra. Posto avançado. É perigoso aqui? É, é safe. Já veio sim, Zero. Eu morri aí uma vez. Mas e esse, e esse, e esse, e esse, essas, essas, lugar em ruína aqui? Isso aí, é o posto avançado, porra. Da hora, hein? Da hora? Da horinha? Porra. Malte, tô aqui no drop já, irmão. Embaixinho dele? Tô. Ah, tô chegando aí. Você consegue fazer o antiaéreo? Sim, mano. Fazer o antiaéreo já. Ai, Malte, eu não posso atirar, né? Porque senão eu vou matar o animal. Vou pegar comida pra gente. Não, você não vai poder. Você vai tomar cacete. Puta, eu ia matar o viado. Tadinho, Zero. Não precisa, né? Tem plantação. Tem um viado e um porco do mato ali. Deixa os dois, coitado. Amiguinho, eles. É, plantação que não serve de porra nenhuma, porque o Dudu rouba a Malte. Tá tirando. Não, mas a gente vai fazer o antiaéreo é hoje, Zero, que a gente vai fazer o antiaéreo. Olha, a turret. Puta que pariu. Aqui é osso, Zero. Aqui tem umas trap. Aqui tem umas turrets, tem uns bagulho. Tem que tomar cuidado aqui. É. Muliro. Liro, Liro. Obrigado, Arrei. Eu agradeci, Arrei e Lisia. Lisia, HS, agradeci, né? Nossa, eu tô meio maluco, gente. Desculpa, peço perdão. Tamo junto. Chegando, chegando em três. Chegando em dois. Chegando em... Pode vir, Malte. Dá pra esperar. Nossa, Malte, eu tô com a britadeira aqui. Você acha bom pegar umas pedras? Poxa, com certeza, com certeza, com certeza. Meu jogo bugou, Malte. A britadeira sumiu da minha mão. Nossa, eu marquei quase certinho, ó. Faltou. Nossa, eu marquei do ladinho, chat. Tô bom de marcar drops. Só pra começar a preparar quando for ajudar. Tem que fazer um sistema de antiaéreo que liga com o controle remoto. Não dá pra... Mas o que o controle remoto faz? Liga e desliga? Olha a lua minguante. Lua minguante que cobre o luar. Não dá pra deixar tudo sempre ligado, mano? Meu objetivo é deixar tudo sempre ligado. Gasta muita bateria? Não, comprei helicóptero não, mano. Helicóptero, ele dá decay, é... Não dá pra manter. Aí, né, perde. Saca a sua ideia. Manda. Zero, não, tá caindo, viu? Deixa eu ver o que tem dentro, deixa eu ver o que tem dentro. Pode ir. Ah, porra nenhuma também, se foder. Ah, Malte. Veio uma luvinha, mano. Bota a luvinha no punho. Já tenho, já tenho. Tem de onde pegar o resto aí? Não consigo. Tem, tem, tem. Vou pegar umas pedras ali, demorou, irmão? Fechou, fechou, irmão. Curto-se pra caralho. Vai voltar já ou não? Tô voltando, tô voltando. Voltando que o eletricista tá lá, deixei sozinho em casa. Menino sabe o que fazer, tem que dar a passar a calma pra ele, né? Se começar a ver muito Murilo, só a gente começar a rodar. Será que censuramos ele? Mas Murilo, em que sentido? De falar de outras bagulhas, de outras lives? Os Shinox sempre são os melhores que o AirDrop. Ah, zero. Falaram aqui, ó. Os Shinox, que são essas caixas que ficam marcadas no mapa, sabe? Ah. Eles são sempre os melhores. Melhor que o AirDrop, melhor que o resto. Pode crer. É a melhor caixa que tem. O do navio, o do aeródromo. Ah, tadinho do porco. Murilo, murilo. Ai, malte, eu matei o porco a troco de nada, porque eu não tenho bagulho pra degolar ele. Agora você vai entrar na porra da área, vai tomar um cacete, vai perder os teus itens, vai ficar meia hora sem o bagulho. Não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Então não entra na área não. Eu matei na britadeira, matei na britadeira, confia em mim. Pegou meu cavalo, malto safado. Não, 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 não. Ah, falaram que as caixas dos drops de tanque do helicóptero dos bots é melhor, na real. Luiz Amel, velho. Mas cadê o muliro? Quem que é o muliro? Quem que é o muliro? Dá-lhe o ban, não? Tá enchendo o saco o que aconteceu? Não entendi, me perdi. Matei o bicho que não merecia morrer a troco de nada, malte. Sensação merda, velho. E o foda é que eu vou ter que viver com isso pro resto da minha vida. É, é, é. Ô, malte, quando você fala assim, ó, viver com alguma coisa pro resto da minha vida, vem alguma coisa que você já fez na sua mente que você vai ter que viver pro resto da sua vida? Ó, o Vitor metaforando agora, tá lá fazendo a sua expressão corporal. Tem uma parada... Que não é da hora, né? Que não é da hora. Não, nem que não é da hora. Tipo assim, eu fiz com 14 anos. Rola falar ou é mohado? Mohado, 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 mohado. Te mando no zap, te mando no zap depois. Manda no zap. Não, 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 não é nada muito sério, não é nada muito sério. Mas é um bagulho que, acho que é o único bagulho que me atormenta, assim. Com 14 anos, mano. Ah, ótimo, mas 14 anos é cabaço. Cabação, cabação pra caralho. Nunca vi uma cor. Não, cabação pra caralho, cabação pra caralho. Mano, se eu for parar pra pensar no que eu já fiz, eu não dou de noite. Olha que eu vou te mandar no zap, vou te mandar no zap. Manda aí, manda aí. Onde tá meu celular? O meu. Ó, pera aí. E o chat é ansioso pra saber o que é, né? Todo mundo só com o pescozinho. Hum. Ó, isso aí. Entendeu? Ah, pode crer, pode crer. Eu não cheguei a fazer. Eu não cheguei a fazer. My Cogitou, né? É, é. Coisa de pau no cu. Ah, meu time é 14 anos. Mostra, zero. Não, 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 não. Mano, o Malto pegou chinela havaiana e tacou no zóio do amigo dele. Tá louco. Amigo dele ficou de tapa zóio por mês. Tipo assim, coisa de pau no cu, tá ligado? Coisa bem de pau no cu isso aí. Mas, mano, moleque louco. Você tem hoje quantos anos? 21. Tem sete anos isso. Mano, há sete anos atrás eu tinha quantos? Nossa, Malto, a idade tá chegando pra geral. Dezoito anos eu tinha há sete anos atrás. Malto do céu. Não, 22. Eu tenho 22, eu tenho 22. Vai fazer oito anos. Nossa, eu confundi a idade. Nossa. Eu tenho 22, eu tenho 22. 22. Ei, 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 ei. Malto, voltei pra casa, tá? Tá bom. Tá bom. Malto, por que que o meu fio não tá funcionando mais? Tá sim, porra. Ah, tá mesmo. Zero. Oi? Tem gente de fora da casa, tem gente de fora da casa, tem gente de fora da casa. Tô minado. Ai, tô sem arma. Tão explodindo. Tão explodindo, tão explodindo, tô cravado. Tô cravado no portão, o portão é meu, o portão é meu, a brecha do portão é minha. Não dá pra... Qual brecha, cê fala? Não dá pra... A, 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 a porteira aqui, o, o, o passador de pizza. Ah, tá. Morou. Malto, eu queria pegar o pixel da esquerda ali pra ver se tem alguém marcando aqui no cantinho. Calma aí, calma aí. Malto, cê tá bom de ouvido, hein, cuzão. Cê ouviu? Vazei, vazei, vazei. Malte, vou subir no terraço pra ver se eu vejo alguma coisa Tá bom, tá bom, eu vou ficar marcado aqui no pixel Fica no seu tempo, fica no seu tempo Malte, quem tá com a granada vai tomar uma bala Tô vendo o zero, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Informação, informação No E, no E, no E, no E Puta, mas é... Tá vendo por onde? Pelo buraquinho, pelo buraquinho, pelo buraquinho Eu vou entrar na casa, eu vou entrar na casa Não, é daqui de cima, dá pra ver nada Não, pega de tempo Não Zero, na minha frente, na minha frente O burro, o burro No burrinho ali Você, porra, tô te zoando, vambora, tamo junto Ah, não tem ninguém na frente da casa, então? Não Na moral, você fez todo esse teatro pra tomar no seu cu Feito todo um teatrão pra porra nenhuma Malte, na real que você devia pegar o seu DST de ator, você leva jeito, cuzão Tamo junto, zero, tamo junto, cê viu? Cê viu? Não tem ninguém, então? Não, porra Colher, colher o quê? Ah, colher O burro O burro, se eu não, deixa eu falar uma fita Quando eu pego o milho, eles falaram que se eu não remover as folhas, cresce de novo, tô falando merda? Hum, eu acho que tá, eu acho que, eu acho que, eu acho que tão falando merda porque a folha morre, zero Eu acho que a folha morre Eu acho que a folha morre Tem um aqui, ó Mas aí é quebra-chamas Muzzle É, Muzzle, eu acho isso mesmo Focou até cara-fogueira Ué, nós tinha um, viu? Agora No meio dessa bagunça aqui Ah, Mark, é DRT Não, é DRT, DST é doença sexualmente transmissível Eu vivi a vida achando que era DRT, DST Não, zero, DST é meme Que na verdade o certo não é nem DST, é IST Porque não são doenças, nem todas são doenças, algumas são infecções E isso serve pra, é, é, a mudança Ô, Mark, agora a diferença de uma infecção e uma doença Vou te mandar Doença necessariamente tem sintoma, infecção não Pode crer É importante que saibam que é IST Porque às vezes a pessoa pode falar Ah, não, não tenho nada não, tô clean E a pessoa tem sífilis que não se manifestou no corpo dela É só uma coceirinha, você fala É só um burgulhinho na cabeça do Pinto Exatamente, 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 entendeu? Pode crer Cadê o Muzzle? Você pegou o Muzzle, zero? Na real que não, deixa eu ver Não, isso aqui não é quebra-chama nem fudendo Não, não tem o Muzzle Ele tira o Flash Rider da arma, né? Então, aparentemente ele ajuda no B-Coil também É, ele tira um pouco do recoil, verdade Acho que tem uma RL Mas eu tiro um pouco do recoil e tiro o Flash Rider Mas não chega a ser um compressor Compressor não, um compensador É, compensador é melhor ainda Mas eu acho que não tem compensador Mano, eu não tô vendo nenhuma arma com coisa dentro É, mano, aqui também é educação Que susto, caralho Aqui? Não Mano, foi com Deus Foi com Deus Ó, zero, vamos lá O que eu tava fazendo antes? Foi pegar bagulho Ah, tava resolvendo Ah, é, as baterias carregando Deixa eu ver se as duas baterias tão carregando Pera aí Mano, tô achando que isso aqui não tá com nada não, viu, mano Essa folha aqui Tá carregando, olha lá Essa aqui encheu E essa aqui vai enchendo Tá vendo? Olha lá Deixa eu ver Tem que pegar o bagulho? Ó, zero Deixa eu te mostrar Não, não precisa Esse fio aqui, ó Caralho, mas a capacidade dessa aqui já tá no talo, hein, cuzão Aham, ó Esse fio aqui, tá vendo? Ele sai desse contador Desce e entra nessa bateria aqui da direita Essa bateria sai e entra nessa bateria da esquerda E aí é essa bateria que leva pro disjuntor Malte, a gente tem oito minutos dessa bateria da direita E seis horas da bateria da esquerda E como a gente aumenta as horas delas? Fazendo uma bateria maior Mas essas são as maiores que tem Não, 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 não Ah, ela vai aumentando Ah não, aumenta Aumenta conforme É, o tempo ele aumenta conforme vai Vai vindo energia Produzindo energia solar Das vacas solar, é E de noite? Aí é por isso que tem o moinho A gente usa a acumulada E o moinho vai dando O moinho ele vai tipo assim Pra cada dez baterias que cai Ele sobe oito, tá ligado? Entendi Pra você não ficar negativo Oi, Chininho Chininho, né? Na mesa 2 tem a janela É, Chininho tá aqui no chatzão Chininho, roubei o item seu lá hoje, cuzão Na real que eu roubei Porque roubaram de mim Olha o que eu roubei aqui, ó Ladrão que rouba ladrão Como é? Não é, pô Quer roubar ladrão Aqui, ó Ai, mal Tinha porta de casa aberta Ah, eu roubei essa sniper aqui, ó Na real que essa sniper aqui era minha Então tudo bem que tamo junto Meu não, nós tamo junto Que é o comunismo Como é que eu faço o negócio lá? Não, desculpa se é motivo algum Relaxa Como é que eu faço Era aqui, cara Onde é que eu vou? Como é que, chat? Como é que eu faço o bagulho lá? Ô, cacete O armadura anti-armadilha antiaérea Você quer fazer morteiro? Quero fazer morteiro Eu sei fazer, eu sei fazer Eu já aprendi Chega aí Ah, mano Falaram que turbina eólica é só comprando Mas aqui, ó Dá pra ter feito Munição lança foguete Debaixo a médio alcance Alto-orme Impressionando foguete não guiado Em que mesa que é? Em que mesa que é? Não, isso aí é o... Não é o... Não, isso aqui é foguete Mas é só um lado? É não, tem esse aqui Tem a sentinela semi-automática Mas... Ladrão que roubar ladrão Tem cem anos de perdão Tamo junto Vai fazer... Ah, é o holofote Eu... Nós tem holofote Holoforte Holofote Ô, mano Tô achando que a Miss Never Tá com quebra-chama, viu, mano? Vê aí, na ponta dela Ah, não Não? Não Que holoforte, Zé? É holofote Holoforte Ah, aqui, ó Melhor a recu... Fote Holofote Ah, vai Pesquisa no Google, então Eu vou pesquisar, Zé Caralho, ele tá dormindo de olho aberto Nossa, o bebê tá acordado Tá acordado? Holofote Holofote Espeita aí Holofote agora Senão vai aparecer aquelas luzes gigantescas De estádio de futebol Vamos ver, vamos ver Holoforte Você quis dizer holofote? Sim Seu cu Vou te mandar no zap Tá avisado isso aí, aham Holoforte Caralho, tudo distorcido, ó Eu pesquisei holoforte Ele falou Mostrando resultados para holofote Em briga de esqueleto Qualquer fratura é exposta, né, motaria? Ah, vambora Onde é que eu faço holoforte aqui, chat? Nossa, que bode Pô, eu não sei nada Quando eu achava que eu sabia, velho Ai, malte, tô com... Sem nada que eu achava que eu sabia Da hora, da hora Foi muito gostoso de ouvir isso, Zé E o holofote, hein? Eu já tenho, não Mas eu tenho um Eu lá quero um Ação Alarme Porta lógica Tem que comprar Holoforte, você já prendeu? Que que é, mandaria? Falaram que eu já... Ah, aqui, ó Como é que faz agora? Pera aí Seu cu é meu Aqui, ó 500 madeira, 200 frag Pera aí Vamos lá, Zero Vamos lá, Zero Nossa, nossa casa vai botar medo nos inimigos Zero, vambora Porra nenhuma Essa casa aqui Toda fodida Toda de pedra Não tem nem Negoce Assim Madeira, né? Vamos lá Tem que fazer o ramificador O distribuidor Pra distribuir sua energia Ué, mas tá tudo ali, ó Mano, mas onde é que eu boto O holofote? Vai ser grudado Nem que? Fazer quatro, mano Eu vou fazer quatro Tipo assim, eu vou ter que fazer uma torre pra ele Vai, Mount Tipo, como se fosse um morteiro, tá ligado? Então, mas onde que nós põe, Zero? Eu pensei em nós colocar pra dentro da casa Tipo assim, eu prefiro que eu mexa Não, Mount, porra Tem que... Eu posso subir uma torrezinha aqui, ó Boto um aqui Mount, mas concorda comigo Que se ele for posar dentro da casa nossa Ele vai posar no terraço Que é o único jeito dele conseguir extrair alguma coisa nossa Porque aqui ele não vai pegar nada Ele vai pegar água no máximo Não, Zero É holofote Não é... Ah, holofote É, saiba, é boa Boa, boa, boa Cara, o que é que o holofote vai cegar o motorista e vai derrubar ele, Zero? Não, eu achei que você estava falando do morteiro, mano Bota no telhado Não, bota... Bota no telhado Pode colocar no chão? O Mount, mas na real que seria bom lá no terraço Ter um pouco de holofote também De luz Então, por exemplo Daria pra ser aqui, Zero Ei Mount, Mount Que? Quem é você? Onde, Zero? É o Brino Quem é você? Você Você Mount Mount, eu morri de susto agora, Mount Onde? Dentro da casa nossa, um rapaz nasceu, Mount Onde? Você tem voz, irmão? Você tem voz, irmão? O cara aqui em cima aqui Alô? Alô? Tá fugindo, tá fugindo, Mount Alô? Alô? Ah, filha da puta Tomou banho da Twitch, né Seu bosta E aí, banidão Qual a sensação? Eu tô tomando o cu, seus porra E aí, Brino Filha da puta Ai, caralho Te brocou, ele te brocou Pô, é pilha É, é É contra a lei do Do Denac, viu Atirar em quem tá desarmado Vai tomar no cu Eu levanto o seu O cara é cuzão Relaxa, relaxa Vou lá no RH hoje, viu É, porque sabendo que você vai pro RH É que eu tô tocando aqui no chão, cara Pô, o BB tinha que entrar pra chamar pro time pra nós conseguir ver você, mano Ô, Zero, dá pra colher esses bagulhos aqui já Dá pra colher os bagulhos Ai, Zero Lembra que você tinha deixado um? Ah, te ranquei Eu ranquei, eu ranquei Não, mas eu deixei um também Ô, Brino Ô, Malto, falaram que... Não, nada Fala, fala, fala O quê? Não, fala com ele primeiro pra falar O quê? Você vai jogar? Você vai jogar? Ou tá só à toa? Tô explorando, tô explorando Tamo junto, tamo junto Fala, Zero, fala Não, falaram que o Brino pode... Ele não pode aparecer em live nenhuma na Twitch Porque ele tá banho Tem essa? Não, eu acho que ele não pode aparecer Tipo assim, estar na cal, tá ligado? Ô, Brino, tô falando que você não pode aparecer em nenhuma live, viu, mano? Vai banir nós? Por quê? Porque você tomou banca Abaço Abaço Ô, Brino Fala no jogo não Acabou, querido Tá bom, tá bom Será que ele não pode aparecer em imagem ou áudio? Brino, falaram que você não pode aparecer em imagem nem em áudio Ah, mano, vou tomar banho um dia de live, mano Ai, ai Ai Arame enfarpado funciona, porra Ah, vai, que funciona Ô, gente, a seta é o quê? Pra onde vai a luz? Ô, ô, Lucas Lucas Paiva Ô, Lucas Cadê o Lucas Paiva? E aí, Lucão? Como você tá, meu guerreiro? Gente, Lucão eu conheci Né, Lucão? Tava contando pra eles aqui que nós se conheceu 2012, né? Nós se conheceu, né? E aí, Lucão? Pode falar, Lucão Que você tem a voz grossa Eu gosto da tua voz, Lucão? Não, Lucão, pode falar Que você tem a voz A voz grossa, né, Lucão? Lucão Que saudade, Lucão Quanto tempo eu não te via, mano Ô, Lucão Pera que você é um carinha de gente boa, mano Obrigado Ô, Lucão Você tem a voz do vinho inteiro, louco? Do vinho inteiro, louco Ai, não, não, não Ai, você me pode, mano Cara, você me pode, mano Como é que você subiu? Ó Caralho, oloforte de tambor montaria Caralho Acende ele pra nós ver Pera que eu não sei como é que usa Calma Tem que ligar Deixa eu ver, calma aí Ah, aqui, ó Nossa Tô te ouvindo, Lucão Tô te ouvindo Beleza Tá tomando dano, caralho? Puta que pariu Ô, Zero Ô, Zero Eu vou fazer um teste, ó Tá, é apenas um teste isso, Zero Nossa, Zero Será que você vai acender aí, Zero? Será que você vai acender aí, Zero? Não vai puxar um fio até aqui Olha lá Ó o gato, ó o gato Ó o gato Dá pra nós passar por debaixo da terra o fio, Mount Quase morri Tem que procurar aí pra nós? Não tenho, não tenho, Zero Zeringas and Rose, né? Ai, caralho Zeringas and Rose, é Vê se vai acender aí, Zero Calma, irmão Tô com a mão ganhando aqui Acendeu, acendeu, acendeu Acendeu, acendeu, acendeu Deixa eu ver Ah, mate Mas não serve de porra nenhuma essa luz aqui Ela é focal, mano Ah, é focal Vai se fuder, chat Pumar no cu Ah, pra deixar ela mirando no portão, né, mano Pra dar um efeito reversão no cara que olhar Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, dá uma cegada, viu? Dá uma cegada? Uhum Nossa senhora Tem que passar um protetor solar pra olhar pra essa luz aqui Não, dá pra você ver meu... Será que se eu der no scope, pega com laser? Olha o dano aí, cuzão Ai Nossa, não dá pra te atirar, mano Se você tiver aí, ó Se você tiver aí Ah, se eu agachar ele buga a luz, ó Se eu ler um pouco pra baixo, dá pra te ver Nossa, é muito bosta, Zero Isso aqui, vai se fuder Custou caro pra fazer? Não, eu achei que ele ia fazer um holoforte Eu achei que ia fazer um negócio da hora Vai parecer aquela luz do quartel que fica no céu, Zé, viu isso? Vai ter que fazer um bagulho cruzado, Zero, se pá Pô, tá pra pensar em uma fita agora, peraí Tá pra pensar em uma fita aqui também, peraí O que que às vezes apaga as luzes? Ô Zero, tá dando problema de energização aqui, viu? As luzes ficam piscando na minha tela Olha lá, morte Olha lá, morte, a luz apontada pro céu, ó Peraí, peraí, chove aí Tô vendo Jesus Cadê? Não tô vendo nada, não Ah, eu tirei minha capacita... Ah, acabou o combustível Desgraça Ó, deixa eu fazer o seguinte, gente Mentira, dá pra usar... Nossa, morte Sabe em questão que isso aqui é roubado? Dá pra você ficar com a arma esculpada Enquanto você controla a direção da luz Então você consegue atirar, tá ligado? Ó Não, isso aí é bom, isso é bom Só que aqui onde tá não tem utilidade nenhuma Silent Hill Tá lá, ó Você atira enquanto você tá mirando com o bagulho Ah Então, isso aí é bom Eu esperava mais, Zero Eu esperava mais, tá? Pra ser muito sincero Não deu energia Da onde que eu tirei isso aqui? Esse aqui que ele... Mano, vamos botar, mano Se foda 50 em cada um, Zero Malte, mas eu acho que no telhado seria stonk disso Porque a gente ia conseguir ver pra fora da construção Caiu o disjuntor, Zero Ai, mano, isso aí eu... Meio dormiu Ai Ixi, gente Caiu o disjuntor? Malte, caiu o jogo, né? Ah, não Não, não, não Caiu o disjuntor? Ó, deixa eu ver Malte, matei o Lucas Ó, peraí, peraí, peraí Mano, ficou bonitinha a casa do nosso iluminado e mataria Foi, matei Malte, mas tem um lugar aqui que a gente não tem luz, Malte Você reparou nisso? É, vou puxar uma luz pra cá, cuzão Mas a gente podia iluminar nosso rooftop Ó, 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 vou ler pra vocês Além disso, é proibido usar um canal para exibir ou divulgar um usuário suspenso Sabemos que há casos em que usuários suspensos aparecem em uma transmissão por circunstâncias fora do controle do streamer Como em torneios ou em torneios de jogos de terceiros Mas esperamos que você procure removê-los da sua transmissão Silencie o áudio deles ou limite de alguma forma as interações dele com a sua transmissão Foi isso que a gente fez A gente falou, para de falar Tamo junto, né? Malte, a gente é um exemplo de como se fazer as coisas certinho, né, mano? É isso, mano Vambora, vambora, vambora Ô, Zero, era bom, mano, sabe o quê? Ah, mano, eu queria ter umas iluminação externa Tipo assim, tipo uns postes de luz E se você fizer aquelas luzinhas e colocar... Ah, entendi o que você falou Não tem telha Mano, dá pra fazer sabe o quê, Zero? Dá pra fazer umas cabaninhas fora da casa, uns tetos E botar uma luz neles Ô, Malte, mas então, mas aí você vai fazer... Malte, ó, vem cá, pensa comigo Sobe aqui no telhado, no rooftop Tô subindo no rooftop Só que eu ainda não sei... Eu não sei se é vantagem, Malte Porque, tipo assim, ó Se eu tivesse o love heart daquele um pouco no lugar aqui em cima, um pouco mais alto Daria pra gente olhar em volta da casa com... Aí, igual você fez aqui, caralho Tem como ligar isso aqui? Então, eu liguei e ele caiu do juntor Hum, mas eu sei por quê, Malte Ele precisa de fio 220 de 4mm Ou 6mm, que é fio de chuveiro Você tá colocando fio dele de... Fio fino É verdade Ó, ó o que eu fiz aqui, ó Eu liguei uma luzinha aqui em cima Oi, Chininho Fala, Chininho O que que é? Não coloca mais luz, a bateria não aguenta Isso tá bom, Chininho Tô Ô, Chininho, você tem um carinha que eu gosto da internet Esse cara é o... Ó, de noite... Ela tá caindo bem devagarinho Tá vendo? De noite ela tá caindo bem devagarinho Mas aí o bagulho aguenta a noite inteira Não, a régua tá carregando Tá estabilizando Malte, Malte Desmulta, desmulta, desmulta Oi, oi, oi Você podia fazer aí pra mim? Posso fazer, Chininho Fala comigo Coloca o robertorzinho pra mim lá Tá mó fio Coloca o porra Coloca, deixa comigo Ó, Malte Oi Deram uma ideia muito boa no chat Vamos colocar os holoforte Fora da casa Num lugar alto Que ele vai tá sempre iluminando ao redor da casa Pra gente prever possíveis rush Dentro de casa não vai precisar ter holoforte Entendeu? Porque de fora de sniper Nós conseguimos mirar nos candangos fora Olha o que falaram aqui Tem um bagulho Oi, Malte Oi, Gua, Gua Cada bateria Cada lâmpada Gasta dois Coloca o cobertorzinho Cada lâmpada gasta dois Um holoforte Quanto que gasta um holoforte? Ah, Malte Alguém sabe? Porque, ó O output máximo da bateria É sem zero Então vai chegar o momento Que a gente vai tá limitado Ao output da bateria Tá ligado? Isso é mais uma bateria Já tem O que a gente pode fazer é Ao invés de uma bateria Faz uma bateria só pros disjuntor Não, não, não É dez de energia É, então Ao invés de uma bateria Sustentar a outra Elas fazem coisas diferentes Tá ligado? Tô Nossa, olha como ilumina lá fora, Zero Tá vendo, Malte Ilumina muito, mano A gente consegue Estabelecer um perímetro aqui Gostar dez Malte, mas só tem Malte, deixa eu fazer uma pergunta Tem alguém no server? Então Não sei Porque tá aí a foda, né? Tá todo se preparando aqui pra quê? Ah, pra nós ter uma qualidade de vida, né? Ah, Malte Mas isso aí plantando fumo Bebendo água E tô comendo frutos, né? Já tá tranquilo Não é? Dá um segundinho, Zero Miriam J Muito obrigado pelos quatro meses com o Prime Miriam Um beijão pra você Obrigado, Miriam, pelos quatro Muito obrigado pelo sub com o Prime Tamo juntasso, Miriam Chat mais gostoso Fala, DGA DGA, presta atenção DGA, presta atenção Hoje Nove horas Monta um time Com cinco candango Véio brabo Que vocês vão jogar Contra a Folia Cê quer? A Folia é um time Que nós vamos jogar Liga aberta? Eu, Zero Bruno, Ninho É, Specs Tavinho E Luiz Nós tava querendo treinar contra uns caras Uns caras, uns caras, né? Velha guarda Uns caras bons, assim Tem os dom? Muito obrigado Raço Legal também pelo sub com o Prime Raço Um beijo pra você Raço Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo sub Ração Tamo junto, mano Obrigado demais por deixar o Prime aqui na live E muito obrigado Marshmallow também pelos cinco meses Marshmallow Um beijo demais pra você, mano Obrigado de verdade Muito obrigado pelos cinco meses também Tamo junto, Marshmallow Zero, tá levando Eu tô com a vida assim Não, eu tô com a vida fodida, mano Você bateu em mim? Não, eu acho que eu tô com... Ah, a casa às vezes dá um dano, lembra? Do nada Ó Não, também é 70 de dano, Marshmallow Caralho Tá com caspa, Zero, porra Por quê? Eu uso shampoo clear Tá de caspa? Tamo junto É clear, né? Tamo junto Zero Tava caindo caspa aqui, porra Juro pra você Como é que tá, né? Não, eu juro, Zero Eu juro Aí, 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 aí Ih, mano, tem uma caspinha Que isso? Caralho Você viu que fez o vértice, o vortex? Mano, ele fez todo um vortex na Matrix e entrou dentro dessa planta aqui, ó Eu não vou comer essa porra de esse negócio aí nem fudendo, Zero Ah, eu como que se foda o bagulho, foi de genis, né? Ah, maluco Ô, Zero Farei entretenimentozinho rapidão que eu vou... Preciso fazer um cocôzinho? Nossa, na hora, irmão, na hora Rapidinho, ó Vou ficar aqui, mas você promete que não vai mutar, Zero? Tudo que você falar, eu quero... Não vou mutar Eu quero que seja absorvido pelos ouvidos das pessoas Não, mas se eu for agradecer um subzinho E se eu for agradecer um subzinho? Desmutado, tamo junto Demorou, então, demorou, então Chama de safada, bate na cara Demorou, demorou Só se ela gostar, né? Não vai bater na cara só assim, ó Só safada, né? O chat já rola no cu, vambora E aí, irmão? Tá, Zero, já volto, mano Vou fazer um cocôzinho Já volto, já volto Já volto, já volto Cuida em cinco minutos Vou deixar o chat vendo esse pôr do sol Deixa o chat vendo, deixa o chat vendo Pique blinders Vai lá, vai lá Tira em pé Chat montaria Vocês tem no... Ai Ué Minha cor, meu filho da puta Tô quase morrendo, filho da puta Vou lá, tchau Vai lá, vai lá, vai lá Ô, montaria Ô, chat do montaria Nossa, o helicóptero vai matar o Mount Vou atirar, se foda Ah, eu ia falar uma coisa pra vocês O Mount interrompeu, mano Ô, se eu matar o Mount Ele vai ser prejudicado De alguma forma? Ah, ele tá aqui ainda Ele virou o pescoço Imbecil, eu acho que eu não sei Nossa, tem alguém fora da casa nossa Mano, o Mount vai morrer por causa do helicóptero Mas não sou eu que tô atirando Vocês tão vendo, né É o helicóptero que tá atirando Ah, mano, eu ia falar alguma coisa pro chat Ai Eu ia falar um negócio pro chat do montaria Esqueci Mano, vou fazer o helicóptero atirar em mim Pro montaria morrer indiretamente Acertei Mano, ele vai ficar puto Mas ele vai querer chegar me matando E não fui eu que matei ele Vocês viram? Mano, o chat do Mount Vocês tem que convencer o Mount A hora que ele voltar do cocô Ele não me matar Ele ficou parado vendo o porto do sol Certo 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 Mas o que que aconteceu foi Que o helicóptero atirou nele E assim a morte dele aconteceu Eu juro pra vocês que eu não atirei neles Pode ver na minha live aqui Pode clipar Eu não atirei no Mount Eu atirei naquele tiro que ele me viu E me devolveu o tiro Tanto que eu tô com 40 de vida Preciso até aquecer meu pulmão aqui, ó Aqui, ó Conforto Mano, eu juro pra vocês, chat do montaria Vocês tem que convencer ele De não entrar me matando, mano Porque eu não matei ele Quem matou foi o helicóptero, mano Foi o Dudu? Não pode contar que foi o Dudu Pô, se foi o Dudu agora Fudeu o Dudu Calma, se o Dudu Vou meter bala naquele bagulho Ah, matar meu parceiro Vai ficar assim, não Ele tá voando na frente do sol Não dá pra enxergar, mano Mano, aquele helicóptero lá Não é o Dudu nem fudendo, velho Caralho Mano, não é possível Que esse cara me acerta Esse L é do Dudu Não é o Dudu Não é o helicóptero atirando, não O tiro veio debaixo, cuzão Chate, o tiro veio debaixo Mano Atira, vai Nem fudendo Malte, Malte, presta atenção Filha da puta Tava cagando O Dudu te matou, tá? Me matou Tá tirando nós aqui agora na casa Na moral, na moral Filha da puta Porra Malte, tamo sendo atacado Tamo sendo atacado Tava cagando, desgraça Limpou o cocô, Malte Limpei, limpei o chuveirinho no cu Cheverada Malte, volta logo Volta logo Você vai tomar um tiro Não, eu vi, eu vi, eu vi Apareceu o Minecraft, achei bom Arrombado Tá dando só, né? Achei que ele ia chegar matando Não, não, tá louco Ele tá dando tiro ainda Mas o que ele tá vendo esse tiro? Do aeródromo? Arrombado, desgraça Normalmente ele fica nessa torre Mas não é aqui Fecha as portas, é verdade Não, vou achar esse bosta Cadê? Mano, eu acho que ele tá mais perto da nossa casa do que parece, Malte O que tá acontecendo aqui? Ai, ai, não tá não Tá longe De onde? Não sei Longe pra caralho Longe pra caralho O que tá acontecendo na nossa porta? Eles tão batendo? Você tem comida, Zero? Tenho, tenho, tenho Malte, vai cair um drop, tá? Dropei comida Cadê, cadê? Pera, vai cair... Que? Vai cair um drop na casa da nossa Ah, vai cair drop Cadê comida? Cadê comida? Aqui, tamo junto Dudu desgraçado, mano Filha da puta Tá curno Chuveirinho no cu, mano Chuveirada no cu Malte, vai dropar na casa da nossa o drop Bota fé? A hora que eu atirar, vai dropar Dropou Olha lá Falei, pô Respeita Vambora, maldaria Malte, cadê o Dudu, Malte? Quer meter a cara? Ai, comei Malte, ele tá aqui pra baixo, ó Malte, ele tá no meio dessas árvores aqui, ó Ele tá aqui no nosso 60 50, 50, 60 Ele tá longe, Zero Ele tá bem longe Malte, mas como é que ele tá vendo a gente se eu não vejo ele, velho? É porque você não sabe ainda onde ele tá Não, mas eu vi o pixel, eu vi o pixel Será que ele tá naquele esquema que eu não consigo ver ele e ele me vê? Opa, agora foi da esquerda, essa porra Não, o tiro não pegaria Malte, dropa na casa, nossa, mano Ele tá na torre lá, padrão, que ele sempre fica, Zero Na moral, tomei mesmo Tá na qual janela? De cima, abaixo? De cima, de cima, de cima Caralho, essa porra, essa mira 16x, ela é muito instável, velho Não, mas também é 16x, mano Você tá vendo 16 vezes a sua visão É muito instável, velho Ela mexe demais Mesmo com o bagulho ligado Gente, meu Deus, eu perdi onde é a torre, ali Ali, ó, tô vendo o Dudu Malte, o helicóptero tava te... Qual janela você tá vendo, o Dudu? Tá na esquerda agora, deixa eu tirar o silenciador, pera Não, esquerda lá, ó Esquerda... Mano, na frente da... Na frente da... De uma torre Tô ligado, tô ligado Malte, ele vai ficar suitando lá, você sabe, né? Ah, mas não vara ele porque ele... Não vara vidro, tá? Eu vou morrer pra ele se eu tomar um tiro agora Tô com 30 de vidro Ele não consegue dar tiro na gente que não vara vidro Ele tem que abrir pra esquerda Pegar o pixel da janela e dar tiro na gente Não, Zero, só na minha frente, só na minha frente Mano, vai ficar parado igual um pote Você vai matar o cepa, então Tomou Tomou, boa Não, Zero, eu tô vendo ele, ele tava atrás do vidro Ele não consegue dar tiro atrás do vidro Qual dos três vidros? Embaixo, embaixo agora na porta Está embaixo agora, estreifou, estreifou Se tem vidro entre eu e ele, ele não consegue dar tiro O tiro não passa Tá Então Eu tava cravado nele no vidro E o tiro dele, tipo assim, ele tinha que abrir pro lado Relaxa, relaxa Ele abriu pro lado e tomou, tá ligado? Você precisa usar a luva de precisão Pô, com o laser e a mira fica paradinha, Malte Então, com a 16x, não Ela mexe ainda no pote Malte, quer roxar o Dudu? Não, 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 vai morrer Foda é isso, mano Nós fez nossa casa, Zero Num lugar em que o cara tem a porra de uma Tem a porra de uma torre Pra ver nós Isso aí foi foda Isso aí foi foda Fala, Rashi Desceu, desceu, Malte Dei um Embaixo, na esquerda Na esquerda, ou Zero? Morreu, né? Isso não tinha como ele ver Morri Mas não tinha como ele ver, não, hein, Malte Onde? Qual a direção era? Ele tá no pé da torre? Deidando nele Ele tá no pé da torre? Isso, no pé da torre, só que close da casa Close da casa Mas não era pra ter tomado tiro, não, cuzão Tanto era pra ter tomado que eu tomei, né? Achei, achei, achei Ele que tacou, ele que tacou Errei Puta que pariu Que susto que eu tomei agora Ele vai correr pra cá, ó Ai Zero, aconteceu um negocinho aqui Morreu de queda, né? Não, não morri, mas eu caí Desgraça Tem comida aí, Zero? Tenho, tenho, tenho Vem cá Tô mal, tô mal Mano, você tá lag no servidor? Você acha que é brisa minha? É choro? É, é, é Passar por cima das plantações é bugado Pega minha comida aqui Lembra mais ou menos isso Sabe onde ele tá agora? Você vai ignorar o Dudu Não quer não? Não, mas eu quero matar o Dudu Você não acha da hora? Ele não vai matar nem fudendo Não, é só acertar o tiro Beleza, acertei então Mote o drop Você pegou? Não Decaiu Vem fudendo que o Dudu pegou esse drop Ah, deve ter caído no quintal nosso Ai Ele tá Já vejo o Dudu, vejo o Dudu Onde, 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 onde? Nas pedras Nas pedras, nas pedras, Malt Embaixo, na direção da torre, no 50 Tá, ok, ok Ah, não, mas tava quebrado esse snap aqui Achei Tomou, tomou, tomou Tomou Ele não, ele não vai abrir no mesmo lugar Ele vai abrir em outro lugar Tá tomando do, 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 dos bandidos Eu não precisava de uma 8x, às vezes, vei 16x é muito, né? É muito Com vontade de sair buildando uma escada Igual no Fortnite Chega, arranca ele, mata o rapazão Isso aí está tomando, não dá tiro Isso aí é os bandidos, pô Se ficar muito perto, os caras ficam putos Cadê esse bosta? Cadê? Pô, esse negócio da semente velha crescer uma nova Não sei se é verdade, não, Malt É caô, é caô, zé Achou? Achei, na esquerda Na esquerda no N, norte Mano, sabe o que é foda? Eu estava com a mira nele, velho O jogo você tem que estar 100% parado Para o tiro ir Mano, está pegando fogo na sua casa Tá zoando Malt Caralho É um moleque aqui embaixo Acendendo a porra do negócio Ah, é a fogueira, porra Cacete Oh, mas a fogueira queimou o pé meu lá em cima Botafê Queimou mesmo? Queimou Opa, tem um laser mirado em mim Tomei Não sei nem da onde Morreu? Aham Morri de... Tomei HS Morri de... De cara Mano, eu vou só continuar meus trampos Zero Vou só continuar meus trampos De fazer o antiaéreo Não tinha bala Não tinha bala, velho Continuar meus trampos Ah, eu no cu do Dudu Entendeu? Dei uma Ele vai se curar Pra caralho Quem que tá aqui? É o... Lucas Ah, é o Lucas Tá precisando beber um gole de água, Mount Tá, eu vou... Ô, gente, como é que eu aprendo a armadilha de antiaéreo? Falando em antiaéreo, tem um helicóptero aqui perto, hein? Imagina se nós temos uma janela aqui, ó Que dá pra usar O helicóptero passando Por favor, dá cacete no Dudu Ele tá com uma... Ele tá tocando granada aqui Malto, você faz um entretenimento pro meu chat enquanto eu faço xixizinho? Que entretenimento, Zero? O cara tá jogando granada de fuma... Ah, ele jogou granada de fumaça na nossa casa Aí, tá matando o Dudu Não posso sair, então Deve ter matado o Dudu, viu? Quem saiu? O Lucas matou o Dudu? Não, 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 helicóptero Não, mas o helicóptero deu o tiro lá atrás Tá vendo, Dudu? Não, veio o helicóptero Ó, o helicóptero vem pra cá Toma cuidado, vem dar tiro na nós Eu mato ele, eu mato ele Não, 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 não Meu amigo Vai dar ruim? Vai, ele vai bombardear a casa agora Ai Tá zero, por quê, mano? Vai, faça um entretenimento, faça um entretenimento Vai, faça um entretenimento rapidão, chat Lá vou, lá vai Vou fazer um xixivinho, vou lavar sua Não, 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 vou lavar sua ponta do dedo Pra encostar no pinto Tá bom, tá bom Enquanto isso, chat do zerão Eu tô aqui aprendendo Já volto, monte, rapidinho Tá bom, tá bom Eu quero aprender como Onde é que eu faço armadilha, gente? Alguém sabe? Eu tô aprendendo aqui a fazer armadilha Antiaérea Ó Tá dando tiro em alguém Arruma a máscara e o colete Nossa, realmente tão fodidos, viu? O colete tá mais fodido do que nada Como é que eu faço? Onde é que eu faço? Mano, esse helicóptero tá dando tiro em alguém, rapaziada Eu vou tentar ver aqui Se é no Dudu Ah, é o helicóptero do drop Ele dropou Dropou a caixa Ó, a caixa caindo Caiu Calma, helicóptero Não me mata, viu? Ó, a caixa ali, ó A caixa ali, ó Ah, não vou nessa caixa mais nem fodendo Não existe a menor das chances de eu ir nessa caixa Tá, vou continuar o meu jogo Dudu do joguinho off pra caralho, mano O cara joga esse jogo o dia inteiro, chato Vocês não tão entendendo, mano Inclusive eu vou... Ó Onde é que eu aprendo o bagulho, chato? Não rola prender seringa pra trocação? Rola também, rola também Mas eu queria aprender o... Só a ponta do dedo Tamo junto, tamo junto Zero, tamo junto Tamo junto Tamo junto Eu queria aprender a armadilha, mano Dá pra comprar armadilha na outpost Se chama sun E a munição também O chato tá fumando aqui, Mount Pode? Porra, pode Pode, pode Ó, caiu o drop, viu? Caiu o drop Onde caiu o drop? Lá no aeródromo Vamos lá? Não, 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 não Não, ele vai pra lá pra tomar desgraça Ah Gente, não é na mesa 3 não, hein Não é na mesa 3 não Nossa Eu tô sentindo dificuldade em achar nossas... Nossas águas, mano Lá fora, Zero, porra Gente, não é na 3 não Só comprando a armadilha antiaérea Hum Ô, Mount Eu lembro que não tinha um antigamente, lembra? Morteiro antiaéreo Não lembro Antes do wipe Antes do wipe Eu tenho certeza que a gente tinha Tinha? Antes do wipe A gente tinha um morteiro antiaéreo Que quando a gente olhava pra cima Ele falava Toma, toma, seu safado Então Você tem que ler o tiro? Tamo junto Ah, só comprando Ah, como é que não tinha, então? Eita Quem que tá puto? Ah, adivinha Lucas Dudu Tá, peraí, ó Só comprando Não tem como aprender Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar isso aqui Tô brincando Deixar isso aqui, aqui Tirar uns negocinho aqui E aí O que que eu vou fazer? Eu preciso de sucata Eu quero comprar aquela luz estrobo Pra ver como é que ela funciona, mano Tô curioso Comprar uma luz estrobo ali, gente Comprar uma luz estrobo ali Prender Prender a luz estrobo ali Quero ver como é que funciona É aqui, não é? Aqui, ó Olha lá Que como é que 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 eu É nóis 120 frag Vou fazer O que que essa luz estrobo faz? Ô, Malte Eu vou desabilitar o holoforte, mano Tá pegando muita energia da casa Tá bom Ih, mas não dá pra Não dá pra gente rar Tem como prender Não, né Não tem como ligar e desligar É verdade, né Ah, achei que eu pego o fio e corte Ah, não, mas não tem necessidade Não tem, né Zero, eu quero fazer um teste, mano O que que você quer testar? Que o zero não ajuda você Tirinho no pé? Vem ver Não, não, não Tamo sem comentar Tamo sem comentar Tamo só Zero, eu quero testar isso O que que você quer, Paceno? Toma cuidado com o Dudu Com as frestas aí Que o Dudu é o rei das frestas Não, o Dudu é o rei das frestas Mas é um bosta na vida real Que isso? Não! Porra! Zero, caralho Tá maluco? Você escutou esse tiro? Você escutou esse tiro? Malte, vou guardar minhas pedras aqui No depósito de pedra Depois eu pego, tá? Ah, não dá pra pôr na porta Caralho, eu botei no bagulho O zero abri na porra da porta Não, 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 não Relaxa, às vezes acontece coisa assim mesmo Já volto, Malte Vou sair numa missão aí Que talvez eu não volte, tá? Tá bom Relaxa, vem com o pai Vem com o pai Cadê o pass-through? Vem comigo Tá zero O Dudu joga bem mesmo Ou ele só Pega o Malte meio trouxinha Pega o Malte meio trouxinha Beleza Beleza, viu zero? Tamo junto, viu? Ai, não tá mutado Beleza, viu? Tô brincando Tô brincando Beleza, viu? Beleza, viu? Malte, mas eu quero mostrar pra você agora Como que mata o Dudu Tava fazendo cocô, cara Tava fazendo cocô Malte, a caixa tá lá Malte, a caixa tá lá Mas ela tá aberta ou fechada? Como é que eu sei que ela tá aberta ou fechada? Tá com uma luzinha vermelha É, então tá fechada Vamos lá? Posso ir? Ah, eu não vou não, zero Eu não vou não Vai tomar cacete pro Dudu Malte, eu vou subir na torre do Dudu Que ele sempre fica atirando em nós E vou fazer um bagulhinho bacana Agora eu quero ver como é que é de noite isso Tava afim de comer alguma coisa gostosa, velho Tô muito comilão, mano Quer me comer? Puta que pariu, Malte Deixa eu mandar só uma mensagem Só dar uma abridinha Eu queria comer um negócio gostoso mesmo Certo que é mais ou menos Beleza Tô brincando Oh, muito obrigado Leo Leonarsauro Muito obrigado pelo Prime, Leo Leonardo Deve ser Leonardo, né? Tamo junto, Leozão Obrigado pelo apoio, mano Muito obrigado pelo Subcom Prime Um beijão pra você, Leo E muito obrigado, Vinicinho Ai Porra Desgraça Ai, ai Ai, meu joelho Porra Caralho Desgraça E aí, Murilinho? Ai, bateu o joelho Porra Ai, caralho Ai, bateu o joelho Porra Desgraça E obrigado, Vinicinho Araújo Muito obrigado pelos três meses, meu querido Tamo junto Mais um mês, montaria E chat mais gatinho Da Twitch Mount, Mount Peraí O Dudu tá marcando a caixa Que é PVP Oloco Mount Nem fitz nada Pera O, 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 o O Lucas mandou Pera, o Lucas? Não O Lucas não mandou Ô, Manito Foi mal entrar lá dentro Eu tava spamando Em outro lugar Pra aprender a jogar Onde, 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 onde Você tá campeando a caixa No tremendo e quarenta Mas em cima do que? Em cima do que? Tá mutado Filho da puta Foi mal, foi mal, foi mal Malte, ele tá aqui no... Num bagulho, no 350, numa escola Sei lá, do lado de uma torre Onde o bebê tava um dia Um predião assim, meio com dois andares Isso, isso, isso Qual janela do prédio? Não, ele tava no low ground, agora ele correu pra trás do prédio Eu não sei cadê, mas eu tô com mira clear da caixa E a caixa não tá com o caminhão, tá? A caixa tá só com a caixa, então tá safe de... Não, tá não, tá não, tá não É que você não tá carregando, provavelmente Tô vendo o Dudu, ele subiu na torre Tô vendo Não, eu tô vendo os tiros, na real Eu vou dar a cara Mas nem possível Que torre? Não, zero Ah, é você dando tiro Sou, eu tô dando tiro no Dudu Qual das torres? Aquela torre lá mesmo, do bebê Ah, tem bullet drop, cuzão Cara, que difícil, mano A torre do bebê Não vejo essa torre, zero Tomei Da onde? É uma torre que tem chapéuzinho ou não tem chapéuzinho? É, mano, é onde você falou? Deixa eu ver Sem chapéu Tá, mas eu não vejo ele Mas eu não vejo ele Morri Morreu? Não, caí só Ah, zero Mas vai morrer, provavelmente, viu? Deixa eu ver se eu vou ter sorte de levantar, peraí Porque correr aí, eu vou morrer junto Pior que dá pra você me levantar, na real, Malte Que eu tô com cover Não, eu não Mas acho que eu vou levantar natural Eu não chego nem a tempo Ah, mano, o Dudu é filha da puta Não dá pra trocar com o Dudu, não, mano Não, ele é muito bom Ele é muito bom Aí Eu não vejo ele, não Não vejo ele Deixa eu falar pra você que a vida vai me dar uma segunda chance, Malte Tamo junto Aguardando aí Ah, ele deu o tiro, ele deu o tirinho aqui Ah, mano Ah, Malte, não, não, Malte Você precisa dar cover pro meu corpo, Malte, agora Sem nem onde você tá, zero Em casa, em casa Não, seu corpo, seu corpo Pegue uma roupa de radiação Seu corpo está na torre Ah, tá na outra torre aqui, na torre perto Tô vendo, tô vendo seu corpo Isso, isso, dá contenção, dá contenção Contencionando Deu um tiro à toa, só pra chamar atenção Relaxa Tô chegando, tá bom? Malte, é mais interessante pra ele pegar a caixa do que pegar meus itens Então ele vai marcar a caixa Mano, vamos fazer com que ele não pegue a caixa, maluco Foda-se Ah, Malte, ele tá na torre, ele pegou meus itens Na moral, na moral O Dudu Dudu O Dudu Tá mesmo, tá mesmo, zero, tá mesmo Vamos trocar ideia, Dudu, tô desarmado Tô desarmado Dudu, eu tô desarmado, irmão Se você atirar, você é corno e covarde Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele Dudu, vamos trocar ideia, vamos trocar ideia Eu tô desarmado Vamos trocar ideia, Dudu, eu tô desarmado Tô chegando, hein, Dudu, se matar é sacanagem Tô desarmado Dudu, sou eu Você matou ele Você matou ele, Malte Não, não matei não Você é com o traje Não, não matou não, não matou não Eu tava no meu corpo achando que era ele Tá louco, tá maluco Ai, Malte, eu me matei pra radiação Você tava contra... Não, é só por rápido, é só por sua roupa rápido Ele pegou minha... Não, ele pegou minha sniper Pegou mesmo? Pegou Dudu, minha sniper é sacanagem, Dudu Não tá no chão, não? Você tava com ela na mão? Malte, a radiação tá me matando Você tá full roupa? Tô Não tá no chão, não? Não A sniper caiu? Será que ela caiu? Pode ter caído, pode ter caído Já vi isso acontecer? A gente não viu? Apaga, eu vou morrer, Malte Tô com um de vida Radiação comeu meu cu Na moral? Aham Ah, carne seca Não tem comida aí, não? Não, não vou morrer, não vou morrer Mas eu tô com um de vida E eu... Ah, mano, Dudu pegou minha sniper Que tava full bagulho, Malte Tava com mazel... Tava com... Mazel Tov, né? Tava com o mandolin Ele me matou de novo Na moral? Ele te matou? Matou Como? Tiro? Foi Ele voltou a camperar o bagulho Deixa eu ver se eu vou ver Ah, mano, agora eu vou ter spawner Não, spawner é o bagulho do nego do amigo aqui Eu queria comprar o bagulho lá, mano Eu queria comprar armadilha, armadura Armadilha, armadilha? Armadilha Oh, armadilha, onde que é bom deixar, chat? Onde que é bom deixar armadilha? Não, agora o Dudu vai saber o que é bom pra todos Quanto custa armadilha? 500? Aí nós aprend... Na frente da casa do Dudu Morri Nossa, voltei à vida Voltei à vida, voltei à vida Ele vai me matar de costa agora Ai Onde ele tá? Eu não sei onde ele tá, Zero Eu tô falando há 5 horas onde ele tá Onde? Dessa vez? Não, porque ele já foi num lugar Foi no outro Não, ele voltou pra torre antiga Ele voltou pra torre que ele tava Acende a peuzinha, né? Aqui tem as antenas Isso, isso Mano, eu não vejo esse cara Ah, meu sniper, meu Gente, alguém tá vendo o Dudu? Eu tô cravado na torre, Zero Mas ele não tá indo a nenhuma janela Ele deve ter uma janela que dá visão pra ir Mano, ele tá na caixa Dei uma Aí, mano, olha o Zero Zero não sabe o que fala, mano Zero não sabe o que fala Ah, a gente não tá... Ele tá no cover, Zero Ele tá no cover, ele tá no cover A gente não vê Nem no pé o tiro pega? Não, ele tá no cover, pô Mas eu dei um tiro nele que foi HS, Mano Te fez barulho Ele tá escurando pra caralho lá Dá pra ver Ele tá no cover, eu tô te falando Não, eu vou ficar spamando o tiro pra ver se ele anda Andou Tomou, tomou, tomou o HS, tomou o HS Ele não caiu, ele não caiu Não caiu, mas tomou o HS Vamos queimar, queimar as curas dele Queimar as curas dele Malte, acho que eu vou ter que voltar pra casa, irmão Não, 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 fica daí, fica daí Fica aí, assim tá bom, assim tá bom Só não toma Não, tomar não toma Tô com um de vida e sem munição Relaxa, relaxa, vai trocando Malte, eu vou tentar dar cover pra ele atirar em mim Mas tem que acertar ele, Malte É porque ele tá no cover, eu não consigo E eu não sei onde é que é o cover Ele tá parado olhando pra mim aqui É, ele tá cravado, ele tá cravado Mas eu não consigo Ele tá cravado em mim, tá cravado em mim Então assim, é um all-hack isso aqui Só que é ruim, porque eu não sei No que que eu tô atirando Onde que tá o cover dele, né? Tá carregando outra arma Você morreu? Ih, Malte, meu jogo bugou daquele... não Meu jogo bugou daquele jeito Que fica todo enquateculadinho Sim, sim Eu acho que não é bug não Eu acho que isso aí é... Normal? É, eu acho que é normal Ah lá, mano Ele tá fechado pra mim e aberto pro C Deixa eu tentar pegar daqui É, ele tá aberto pra mim Ele tá aberto pra mim Ele tá atirando em mim Matou Te matou? Agora morri, Malte Matou Mas eu masquei, mas eu masquei Mas eu masquei, masquei, masquei Masquei, masquei, masquei Ah, Malte Será que eu volto à vida duas vezes? Deus vai me querer? Ele tá cravado em você Ele não sabe que você morreu Sabe sim, pô Não sabe, não sabe, não sabe Morri, 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 morri Malte, agora eu não sei como é que eu faço, irmão Tá sem bala Nooooooooooooss Calma, gente Calma, 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 calma Não tem mais roupa de radiação em casa Nooooooooss Eu fui dar tiro nele, zero Não tinha bala Eu peguei qualquer bala que tinha ali, viu Ele correu pra trás do bagulho azul, zero Que bagulho azul? Do Da caixona azul Cheiro de pedereca Cheiro de sapo Mano, eu virei o maior freguês do Dudu em toda a história do Fortnite, eu acho, mano O bagulho transcendeu os jogos Mano, eu não sei pra onde ele foi Não sei pra onde ele foi Que desgraça Que ele te iria pegar Porque eu acho que ali ele saia do cover Zero, você vai ter que ir lá, mano Eu tô chegando já Ó, a caixa abriu, caixa abriu, caixa abriu, caixa abriu Caixa abriu Então, mano, eu não sei onde ele tá, zero De verdade Eu acho que ele tá atrás da caixa do conteneiro azul Mano, brigar com o Dudu só drenos no curso nosso É, é, pra caralho Deixa eu pegar um bagulho aqui pra eu não morrer de fome Não deu milho não? É, zero, vai lá na caixa O bagulho é sem ir na caixa Eu, mano Eu não sei onde ele tá Eu não sei onde ele tá Tá mutado já Ai, meu Deus, tô mesmo Ele vazou, tá? Não, mas ele não pegou a caixa Ele não pegou a caixa Eu vi a caixa abrindo Não pegou a caixa? Não Será que ele tá mal de cura? Talvez Porque ele tomou umas boas balas Não pegou a caixa E eu vi ele curando muito Eu vi ele curando com bandagem É, vejo, 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 vejo Ele tá na torre, no canto esquerdo da torre, Mount Qual das torres? Sim, naquela lá que sem capinha Sem toca Não, é, eu não vejo ele Na real que eu não sei onde ele tá, Mount Tô tentando especular um lugar Porra, você vê ou não vê, caralho? Não, eu vi de onde o tiro veio Mas não vi o pixel exato O lugar exato, tá ligado? Mas é naquela torre lá sem toquinha Mais pra baixo É, eu não tenho visão Seu qual é shot, meu pai é adão Tipo assim, eu vejo a torre inteira Todas as janelas, mas não tem ele Mas eu tô vendo Ai Tentou me dar tiro Acho que parece que ele tá naquelas casinhas agora, Mount Só que eu tô sem mira pra ver ele Mano, eu vou voltar pra casa, tá? Tô meio fudido Ok Mano, eu não sei mesmo onde ele tá, velho Se paca, eu morro Sai, Dudu Sai, Dudu Dá um tiro à toa pra ele ficar com medo Isso, boa, Mount Jogou bem, jogou bem Jogou demais, mano Você jogou como poucas pessoas já jogaram na história do Rust Tamo junto, tamo junto É, mano, esse cara Mano, calma te perguntar Ah, não tá no bagulho Pegou o drop, pegou o drop Ah, zero Ele tava porra nenhuma na torre, caralho Tava sim, Mount Ele tava no drop Ele tava no drop Não, ele tá no drop Ah, mas eu não tava vendo Ele pegou o drop Ele pegou o drop Pode, pode Foda-se Mano, ele tá no carro Ou no trem Ou na caixa azul Ele tomou um tiro meu Ele deve ter parado pra curar Ele tá na minha mira Se ele sair dali Eu vejo ele Beleza, beleza, beleza Ele tá no caminhão Ou no carro branco Ou no... Na caixa azul atrás No container Certo, chat? Certo? Malte, eu acho que você tá errado Sobre todas as afirmações que você falou Não, não, não Ele tá sim Ele tá sim Certeza, certeza Porque eu tô flanqueando ele Será que ele vai me ouvir, cipar? Não, relaxa Ele tá lá Ele tá lá Eu tenho certeza Se comprar sem munição Guarda uma munição pra prender Tô ligado Pra fabricar Você tá avançando, Zero? Tô Mano, na teoria Eu tô nas costas dele, Mount Sim Morri Morreu? Morreu? Eu pra quê? Ele já saiu Ele já saiu do acampamento Ué? Eu vou morrer Na moral? Ele já saiu do acampamento Ele tá por trás Mano, então O personagem buga Ah O personagem deve sumir Depois de uma distância, né? Ah O personagem deve sumir Zero, cipar Tô com dor de vida Eu não morri Cipar que ele correu pra trás E eu não consigo ver Porque o personagem Para de renderizar Malte, eu vou vazar Se ele me rushar Eu tô fudido É, não Vaza, vaza Você pegou teu zaro, mano? Mano, de onde que eu tomei, velho? Não, eu peguei minhas armas Só não achei minha sniper Dudu não respondeu Se ele pegou minha sniper ou não Nada a ver, não é isso Tô vendo ele É você? Sou eu, sou eu Caralho Zero, ó Vamos fazer um teste Vai pra trás do carro Vai lá pro container azul Vai pro container azul Vai mais pra trás Ih, Malte Eu tô morrendo de fome Eu tô morrendo de fome Aê, porra Não Não é isso O personagem não some Como é que não some? O Zero sumiu Sumiu Vai, Malte Calo torta Ah lá, ah lá, ah lá Da onde que ele veio? Hein? Malte, prepara a comida pra mim Zero Prepara a comida pra mim Já tá aqui, tá na minha mão O personagem, ele não renderiza Zero Você morreu? Morreu Mira em mim, mira no meu corpo Mira no meu corpo Tô vendo? Tô mirando Alinha um pouco pra cima agora Aham Tô aliado Quer um tirinho? Não, não, não Em mim não Ah, mano, eu tô falando que a minha sniper tá no meu corpo Tipo, eu não tô botando fé Eu já fui lá 30 vezes Eu vou ter que ir lá, mano Não, na moral Ah, Malte Calo torta Não, Malte Não tem isso Meu Deus, tô te lutando com o Malte Tá passando calo torta Passando calo torta é o caralho O personagem some, Zé Ixi, lagou Nossa Ah, Malte Não é Acorda, pessoal Você é maluco Você é maluco Ah, Malte Morreu Morri com três roupas de radiação, Malte Agora a gente tá fudido Eu tô indo na torre lá pra ver se... Se sua arma tá lá, Zé Não, mas o problema não é minha arma, não Isso Caralho O problema agora é você pegar minha roupa O cara tancou Mano O maluco tancou quatro aqui Mano, o bot é muito forte Mano, o Dudu é muito mentiroso Ele pegou? Não, não que ele tenha pego É porque ele falou que tava longe e ele me matou Ah, é que eu tô com a bala de alta velocidade É verdade Ó, vou com a tocha na mão Para lá pegar meus itens Eu tô aqui, eu tô aqui, Zé Na unidade Eu tô na torre pra ver se caiu sua arma Ah, mano Maldito Dudu, mano Malte, olha no corpo aí se não tem uma sniper aí Deixa eu ver, tô subindo Mas Dudu vai tirar agora, é sacanagem Se a bala dá menos dano Nossa, mas porra Ah, a bala de mais velocidade dá pouco dano mesmo, montaria Nossa, mas muito pouco Foram quatro balas pra matar um bot Ah, ele deve estar naquelas montanhas lá atrás Ué, zero Eu tô no meu corpo, relax Não, o seu corpo de antes Sumiu o seu corpo de antes Ele não virou nada Ué Chate É porque eu já morri umas duas, três vezes depois dessa Eu acho que o corpo tem limite de morte, man Ou mate Mano, esse sniper não tá aqui Não tem nenhuma sniper aí, mano Eu tô na torre errada? Não, você tá na torre certa Não tem nenhuma sniper, não tem nenhuma sniper Não, Dudu pegou, não tem como, não tem como Vê se tá no chão, vê se tá no chão Aqui, ó Hum, alguma chance de ter ido pro acampamento dos bandidos, né, Zero? É sniper? Uhum Hum Corre lá É, aqui não tá Mano, se o Dudu tá falando a verdade Tá nos acampamentos dos bandidos, então Vê lá, vê lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Obrigado, Vinicim, pelos mais 100 bits Ô, louco, nem fiz nada Como assim, Vinicim? Tá maluco? Não fez nada o quê? Falei que você fez alguma coisa? Tamo junto, Vinicim Obrigado pelos mais 100 bits, meu querido Um beijo pra você Obrigado pelos 100 bits Obrigado aí pelos três meses Gumi, muito obrigado pelos nove meses, Gumi Tamo junto Deixa eu ver se o Dudu derrubou algum item aqui, rapaziada Ah lá, mano Olha o tanto de cover que tem O Dudu tava aqui uma hora, ó Lá da casa Parece que ele tá no aberto E a partir do momento que a pessoa vem pra cá Então, tipo assim, o Dudu correu pra cá O Dudu veio pra cá E veio pra cá E aí ele vem pra cá E aí já não tem mais visão Não carrega mais Tá vendo? Olha como o bagulho soma Inclusive o player Ah, na hora que eu fui te agradecer eu gritei Ah, tamo junto, Vinicim Tamo junto Obrigado pelos três meses Obrigado pelos 100 Obrigado, Gumi, pelos nove Nossa, eu achando que eu tô andando Eu tô batendo no carro Deixa eu ver quando que parece Começa a renderizar a casa Ah lá, começa a renderizar agora É... Obrigado, Gumi Muito obrigado pelos nove Um beijão pra você Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo sub E clone 181 Obrigado pelo Prime também Clone Um beijão pra você Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo sub com o Prime Viu, clone? Tamo junto Obrigado de verdade Obrigado pelos quatro meses aí Tamo junto Um beijão pra você Obrigadão Zero Tá confirmado, viu? O personagem depois de um momento Ele some Tipo assim Não, e o do do robô Me é sniper, viu? Não, tá no bandido? Obrigado, Sayuri Cez Muito obrigado pelo Prime Um beijão pra você, Sayuri Obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo sub Um beijo Tamo junto Valeuzinho demais Brigadinho Alô? Alô, alô Deixa eu ver uma parada aqui, Zero Quero te fazer um questionamento, mano Fala aí, fala aí O que você quiser falar Ou só você falar Que eu vou Pensar Salve, Mount Ajudando na falência, gamer É Você acha que uma pessoa Que cometeu um erro na vida Uma, uma Sei lá Uma mina Era super, super É Abusiva no relacionamento Sei lá Ah, cinco anos atrás E aí Beleza Ah, foi lá Desculpa Tal, realmente Aceito, ponto Você acha que ela tem Depois de Depois de cinco anos Ela continua Não tendo direito De De Apontar Erro Por exemplo Uma mina É super É super É Foi super abusiva Cinco anos atrás No relacionamento Aí ela tá comentando agora Sobre o BBB Falando Ah, Carol Conká Abusiva do caralho E aí Eu tô vendo uma situação Assim acontecendo E aí tem gente falando Ah, cala tua boca Você foi super abusiva Não sei o que, não sei o que lá Tá falando de você mesmo Já não tem moral pra falar Porque ela já fez muita merda Você acha que a pessoa Perde a moral completamente Pra falar? Quantos anos ela tem, Mount? Ah, sei lá Vinte Não sei Ó, passante de cavalo Quem foi? Passante de cavalo Eu, eu, eu Paralho Quase que eu te dei cacete Qual que era a pergunta, Mount? Se ela Se a pessoa Continua não tendo moral Ai, ai Cosca aí Pra, pra falar Sobre o erro alheio Ah, Mount Se essa pessoa Que tá falando Sobre o erro alheio Eu acho que ela Não devia nem Tá falando Entendi Porque foi o bagulho Que ela fez Não, 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 não Na verdade Que eu acho Que ela devia Eu não sei Ô, Mount Porque isso é uma questão Que Será que a pessoa Aprendeu Com o que ela fez? Será que ela Realmente aprendeu? Porque assim O mais comum É a pessoa Só falar Porque não é ela Que é o alvo do bagulho E ela só vai falar Da boca pra fora Entendi Pelo fato de falar Mas não dá pra julgar o caso Porque cada caso É um caso, né, mano? Cada caso é um caso E se a mina Realmente aprendeu e tal? Mas veio não aprendeu também Ela pode ter mudado, né, mano? Ela pode ter amadurecido Difícil de saber, né? É, então Porque todo mundo amadurece É que eu penso, mano Eu, eu penso Eu concordo Eu não sei É porque, mano Eu vejo É porque o BBB É uma dúvida Ela desqualifica tudo? Não, eu não acho Que desqualifica tudo Eu acho que, beleza É um assunto Por exemplo Eu não sei Eu não sei, Zero Eu não sei Fico em dúvida Porque, mano É que no caso Se tratando de 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 DBD De BBB Mano, a mina Tá comentando Sobre um assunto Que todo mundo comenta Mas será que Por se tratar Do bagulho Que ela já cometeu No passado Será que ela não Deveria comentar E deveria ficar quietinha? Ah, e ela tá julgando Um erro que ela já cometeu? Isso Tipo, a Carol com cá Sendo abusiva No relacionamento com os amigos lá E essa mina Também foi abusiva no relacionamento Com o amigo Ou sei lá Com o namorado Enfim Ah, mate Não vou dizer que ela não pode falar Porque quem sou eu, né? Mas eu acho que Eu ficaria quieto Se fosse o meu caso Pelo menos Não ia falar Mas eu não ia dizer Deixava baixo Deixava no xiu, é É, eu acho que se fosse eu também Eu também deixaria baixo Falaria, mano Eu ficaria quieto Mano, eu acho que A partir da hora Que você faz merda Eu acho que A partir Você queria Mano, que nem a Carol com cá Você fica falando aqui Porque é um reality show Que tá sendo exposto Ô zero Não vai crescer milho Nos bagulho que morreu, viu? Tô arrancando fora aqui Tô arrancando fora Tá, tá, tá Manda, manda Fala Você tava falando da Carol com cá Não, mas já esqueci Já esqueci Já esqueci Não, porque você faltava falar um cara com um cara que não ia ficar comentando sobre. Tá com fome? Come aqui, come aqui. Come essas batatas aqui pra plantar, pra plantar o... É um reality show da TV aberta, então todo mundo pode falar sobre. Agora sobre a pessoa que quer cagar regra em todo lugar, o tempo todo e tudo mais. De um erro que ela já cometeu? Não, não só um erro. A pessoa que quer bancar o ensinador de tudo, sei lá, o tal, 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 piroca de cristal, não sei. Eu acho que cada um tem que cuidar do seu próprio buraco e fazer suas próprias, sei lá. Mas e no caso de BBB? Não, BBB, porque todo mundo, eu tô falando geral, vambora. Não, BBB, eu acho que todo mundo fala, Malte. Entendi. Não tem problema. É, eu acho que eu não falaria se pá. Na real, Malte, que eu falo assim, eu falo que nem o Nego Di fora do paredão, mas eu não fico questionando todas as atitudes de Big Brother. Ah, não, não, mas tipo assim, você fala, a Carol Conká, completamente babaca, abusiva do caralho, né? Sim, e hoje eu abri minha live e votei no Nego Di algumas vezes. É, eu também, eu também, eu também. Então, não sei se eu sou o cara certo pra falar sobre. É que eu não sei se eu tivesse, por exemplo, digamos que o Nego Di tenha sido transfóbico, como ele foi. Não, sei lá, o Adbala. O Adbala é um puta, esses dias aí, mandando bagulho transfóbico no Twitter. Aí, beleza. Adbala é o cara do outro BBB lá. Sei lá, o, não sei, fala alguém que tá fazendo merda no BBB. A Lumena, bifóbica, tava julgando o Lucas, dizendo que, ah, não, que ele não era bi, não, que ele tava aproveitando disso pra ganhar representatividade, tá ligado? Certo. Aí, beleza. Passa ali cinco anos e aí a Lumena começa a, ou a pessoa qualquer, começa a apontar a pessoa sendo bifóbicas. Entendeu? Tá apontando o erro que ela já cometeu. Por mais que ela já tenha aprendido ou superado essa parada aí, eu acho que fica quieto na sua, tá ligado? Não sei. É que eu não sei o alheio, mas eu, o individual, eu não falaria. Eu também não. Eu, o individual, não falaria. Mano, é real que eu já, tipo assim, fora do BBB, gente que faz merda na internet, eu já nem sou de comentar. Eu fico quieto na minha em tudo, qualquer caso. Sim, sim. Porque, tipo assim, por exemplo. Eu acho que eu não sou o juiz da parada pra apontar dentro pra ninguém, não. Agora, trazendo pra mim, sabe o bagulho que eu te mandei no zap lá, que eu falei que acho que é a única merda que eu fiz na minha vida com 14 anos? Sei. Eu já falei, não sobre isso que eu fiz, mas eu já, eu já tentei conscientizar as pessoas pra não cometerem o mesmo erro que eu cometi, tá ligado? Lógico, lógico. Ah, Malte, mas eu acho que daí tem situações, situações. Mas é diferente, né? É diferente, né? O moleque de 14 anos não tem noção de nada. Se todos os moleques de 14 anos tivessem registro das merda que já fez, tá tudo fudido. É que eu acho que aí depende de como você fala. Eu acho que depende de como você fala. Se você tá só criticando... É, de como se veste a camisa do bagulho, né? Exato. Se você tá só criticando, é um bagulho. Agora, talvez se você estiver usando a sua experiência como a pessoa que fez a merda pra mostrar como isso é errado, aí eu acho que talvez seja um pouco diferente, né? Não, 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 é. É meio, sei lá, boa. Beleza, ele mudou, ele mudou. Ele mudou, ele... É meio, sei lá... Coisa que ele fez. Ah, vocês não veem. É meio, sei lá... O que o Mount fez? Vocês nunca saberão, chat. Vocês nunca saberão. Primeiro que vocês provavelmente nunca saberão mesmo. Já falei sobre isso em live como forma de conscientizar as pessoas. É como se eu não tivesse tomado vacina, quase morri e falei ó, gente, tomem vacina porque quase morri. Roubou o bombom. Oi. Caguei pro cê. O Mount, eu caguei pro cê. Cagou pra mim. Sério? Só mutou. Não, mas eu mutei só o... Só o Mickey, igual você sempre pediu. Não, mas tá... Você tava no meio da frase? Tava mesmo? Qual que era a frase? Foi maldade. Sei lá, não lembro mais. Tava... Não sei o que tá... E aí mutou. Você fez assim, ó. Ah, Mount, não sei o que tá... Foi isso que ele fez. Você só mutou. Não foi intenção, não. Ah, Mount, uma coisa que tá tiltando no hunt é comida, né? Nunca tem essa porra, Mount. Mano, o Dudu fica roubando. Não é, o Dudu não é troca-tiro com o Dudu, né? Gasta tudo comigo. Noi morre. Mount, você acha que rola craftar uma 8x pro 0 a 1? Dá pra caralho. Obrigado, Mount. Mas você já aprendeu? Obrigado. Não. Mas dá pra aprender, porra. Tá, mas precisa ter uma 8x pra aprender. E a última que eu tinha o Dudu roubou. Eu acho que, tipo assim, Zero. Digamos que eu tivesse... Digamos que eu tenho meus 40 anos. Certo. Tive um filho e não assumi. Certo. E fui um cuzão. Perfeito. E fui um cuzão. E hoje eu tenho 40 anos. Depois de, sei lá, 10 anos disso acontecer. Já, mano, já assumi meu filho. Já, né, já virei um pai presente. Se você fala sobre isso como forma de, tipo assim, ó, rapaziada, ó. Vocês sabem, eu tenho essa parada de que eu não assumi meu filho. Ó o Dudu, ó o Dudu, filha da puta. É o Dudu mesmo. E, mano, é zoado por isso, 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 aquilo. Você tá conscientizando? Eu passei pra experiência x, x. É, é. Aí acho que é um bagulho. Ah, eu acho válido, Mount. Agora, você virar e falar... Ah, mano, olha que cuzão esse cara não assumiu o filho. Aí não sei se eu faria. Não, 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 não. Como se você fosse o supercorreto. Aí eu não sei se eu faria. Não, não, não. É. É isso. Mano, eu acho que é assim, ó. Que nem o bagulho de assumir o filho. O bagulho de assumir o filho. Se o cara quisesse entrar nessa questão, ele tem que falar, ó, eu já cometei esse erro, fui um merda, fiquei 10 anos longe do meu filho, e patati, patatã, e patatã. Aí, beleza, dá uma até palma pra você de trás da situação. Ao mesmo tempo, eu não gostaria que um erro na vida da pessoa limitasse ela a vida inteira, tá ligado? O resto da vida. É. Não, gente, eu nunca não assumi meu filho. Vocês estão loucos, Deus me livre. Você tem um filho perdido por aí, manda a vida. Tá maluco, Deus me livre. Tá maluco. Eu não me arrependo de bater em um menino da minha sala, porque ele era um merda. Mas provavelmente não vai limitar. É. Talvez tudo tenha um tempo, né? Talvez tudo tenha um tempo, se pá. Talvez tudo tenha um tempo, né? Ah, Malty, eu acho que o tempo cura bastante coisa, mas eu acho que tem... Crimes e crime não, né? Erros e erros. Erros e erros. Mas sei lá, se for um erro muito pesado, que a justiça resolve e que nós... Que foda-se. CS vai virar? Vai sim, Tavim. Vai sim. Que horas, Zero? Nove horas, se pá? A hora que for que tem que jogar. Nove horas, né? Joga o CS. Será que o DG fechou um lobby? Gente, eu vou entrar no modo de alimentação aqui, viu? Mas qualquer coisa, a gente joga nós cinco. Luiz... Cinco, qualquer coisa joga... Não, quatro. Porque o Speck não tá. Aí tem que achar um... Então chama o Calango no lugar do Apex. Não sei se o Calango vem. Uh-uh. Não vem? Uh-uh. Ah, mano, você queria aprender uma Miro 8x, mas não tem como. Não tem? Não. Você tentou? Não. Tem um pau no seu cu, irmão. Tá falando, bagulha, não tentou. Não sei como é que eu aprendo. Você tem uma Miro 8x aí? Não. Precisa dela pra aprender, né? Precisa. Precisa. Nenhuma arma tem item aqui. Mato, deixaram a casa nossa aberta. Nem fodendo. Em cima? Embaixo? Embaixo? O coitão tá aberto, porra. Vai matar outro de susto. Tá aberto? Não, tá aberto, não. Deve ser de cima. Tem dois coitão. Ah, é a luz azul. Vamos ver a luz azul, Zero. Que luz azul. Não tá piscando uma luz. Olha lá, olha lá, olha lá. A luz aqui, Zero. Ali, cara. Na janela. Aqui, Zero. Ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Eu que botei, eu que botei. Tamo junto? Deixa eu ver. Deixou o portão. Ah, não. Acho que deve ter sido esse portão aqui. Essa granada de fumaça. Pior que jogaram já, Dorga. Ela só fez uma fumacinha. Foi meio sem graça, até. Tinha que ela ia ser mais forte. Foi meio fraca. O que serve essa luz aqui, montaria? Nada. Vagalume? É. Ah, é meio que pra sinalizar, né, mano? Que é as luzes do helicóptero. Belezinha, né? Vem cá, Zero. Vem cá, Zero. Vem cá. Vem cá, Zero. Vem cá, Zero. Vem cá, Zero. Vem cá. Vem aqui no segundo andar. Xuxa o bagulho. Tô aqui, Tamault. Tô aqui, Tamault. Tô aqui, Tamault. Tô aqui, Tamault. Ô, Malt. Hum? Você acha que o bagulho da Carol com o cara no paredão, no sair do pegar ali dessas fitas? Foi armado? Tenta a prova do bate e volta dessas porra. Você acha que teve pé da produção aí? Não duvido. Porque pra eles era só vantagem. Porque, tipo assim, ela sai e vai tirar todo o hype já, né, mano? Zero. Ah, tá tendo show do babi mais, né, Maltaria? Tamo junto? É isso, Dorga. Vai se fuder. Tem um cara que, desde que eu comecei a jogar Rust, ele manda... Ô, testa uma granada de fumaça aí. Testa uma granada de fumaça aí. Mano, Dudu tá tirando no vidro nosso aqui, Maltaria. Quebrou. Quebrou? Tá trincando. Mano, Dudu tá pro lado de fora. Ele não devolve o meu X, velho. Eu não peguei, sério. Ele deve cair. Você pegou sim. Ele tá falando que ele não pegou minha mira, velho. Mas é impossível, Malt. Não vai quebrar nunca esse vídeo aqui, né? Caralho, Malt. Vem cá no terraço. Tá tendo show do babi mais no terraço, Maltaria. Nossa. Tá louco. Beijo, Arthur. Inclusive, já tiro. Deixa eu só terminar de comer. Eu já agradeço os subs, tá? Rapidinho, rapidinho. Ó, Zero. Vou mandar uma... Vou mandar uma mensagem. Não dá, não dá, não dá. É impossível trocar. Peraí. Tá barulhinho, Dudu, Dudu. Ah. Calma aí, hein? Deixa eu ver. Mandei mensagem lá no grupo. Bora? Manda um bora lá pra dar uma animada, Zero. Oi, enquanto isso eu vou... Eu vou deslogar. Vou falar. O que que é, Mataria? Manda um bora lá. Aí, boa. Eu vou deslogar aqui, Zero. Vou ver um vidinho enquanto isso. Enquanto... Tô comendo aqui rapidinho em modo alimentação. Daí eu vou botar um vidinho pra ver. Tá bom, tá bom. Eu vou... Eu vou tirar aqui, Zé. Enquanto isso, Tango fala. Eu também, eu também, eu também. Mas não tem X-Racing, não, Zero.